Bom dia a todos, espero que todos se encontrem bem. Também, sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos no dia de hoje. Declaro aberta a 15ª reunião público-ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Temos coro de cinco diretores, portanto, aptos a deliberar. E a presidência tem alguns comunicados a fazer. Na quinta-feira, dia 7, serão realizadas entrevistas com cada um dos diretores desta agência referentes à segunda fase do projeto Peer Review da ANEL com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Essa fase é constituída de uma série de entrevistas online dirigidas aos líderes da ANEL e a agentes externos e o foco é a governança interna e externa da agência. Essa segunda etapa faz parte de um projeto maior entre a ANEL e OCDE com duração prevista de 18 meses e será finalizada com a apresentação do relatório elaborado pelo OCDE na reunião do NER, que é o Networking of Economic Regulators, que ocorrerá em abril de 2021. É um trabalho bem intenso que estamos realizando. Bom, nós temos que na sexta-feira, dia 8, termina o período de contribuições da consulta pública 15-2020, que é referente ao aprimoramento do cálculo do reposicionamento da receita da afluente transmissão de energia elétrica no âmbito do processo de sua segunda revisão periódica da receita anual permitida na sua RAP. Temos que no sábado, dia 9, finaliza o período de contribuições da consulta pública 16-2020 para obtenção de subsídios para o aprimoramento do cálculo do reposicionamento da receita da light energia no âmbito do processo de sua primeira revisão periódica de receita anual permitida. Portanto, como é sábado, essa data é deslocada para segunda-feira, dia 11. Portanto, segunda, dia 11, é o último dia para contribuições da consulta pública 16-2020. Nós temos também que no domingo 10, aí transladado também para as... Ah, não, domingo 10, termina o prazo para os servidores e os colaboradores da ANEL contribuírem com a ação solidária promovida pela ZEA, a nossa associação de servidores, em razão da pandemia do Covid-19. Óbvio, o valor a ser adecadado vai ser doado a uma central única de favelas, a CUFA, que tem auxiliado populações desassistidas aqui no DF, especialmente mães em situação de vulnerabilidade. e o link para a doação, que se encerra no domingo, esse período de doação, está na intranet e pessoas que têm interesse pela causa, podem contribuir. O link está no site da ASEA, na Rede Mundial de Computadores, que é o www.asea.org.br. Já na segunda-feira, dia 11, nós temos também o encerramento do período de contribuições da consulta pública 13-2020, referente à classificação das instalações, às condições de acesso e de conexão ao sistema de transmissão. Mas a doutora Elisa parece que tem alguma observação a fazer nessa consulta. Isso mesmo, diretor André, bom dia a todos. Bom, tendo em vista a solicitação do ONS, eu proponho a postergação da referida CP em 30 dias, para o prazo de contribuições dessa CP. Dessa forma, o prazo com a prorrogação seria 10 de junho de 2020. Perfeito, não havendo objeção aqui do colediado, então, a CP nº 13-2020 fica prorrogada, conforme manifestação da relatora, até o dia 10 de junho de 2020. Ganha-se mais 30 dias de contribuição. E, senhores, nós fechamos o mês de abril, e nesse mês de abril, a ANEL autorizou a operação comercial de mais de 320 megawatts de potência instalada. Nesse número, 94% desses empreendimentos são de fontes eólica e solar que entraram em operação comercial. E esse incremento equivale a um montante de energia suficiente para abastecer uma cidade de mais ou menos 375 mil habitantes. Então, foi um mês em que conseguimos agregar 320 megawatts ao sistema. E, para encerrar nossos informes, vamos hoje também mostrar mais um vídeo, mais uma novidade da nossa série de vídeos educativos sobre segurança econômica elétrica em casa. Senhor diretor-geral, antes de passar o vídeo, eu queria só fazer um comunicado. É bem rápido. Ontem, ao longo da semana, nós também acompanhamos aqui informes na imprensa com relação a ações que as empresas do setor elétrico têm feito para fazer frente aos efeitos da pandemia. Fiquei muito feliz quando vi uma ação da EDP Brasil que doou mais de 10 milhões de reais distribuídos em suas áreas em suas áreas de concessão como também em outras regiões do país que a empresa não possui concessão como é o estado do Ceará. E também houve doação de máscaras, doação de EPIs e doação também de ventiladores. E aqui também, recebendo um informe da imprensa, verificamos aqui que a Norte Energia também fez uma ação similar fazendo doações de alimentos e equipamentos também tanto para nações indígenas, populações indígenas próximos do entorno da usina, como também doações para a Fundação Oswaldo Cruz e Instituto Butantan. Isso foram valores da ordem de 6 milhões de reais. E aqui, doações diversas, equipamentos, alimentos e diversos para auxiliar no enfrentamento da crise. são apenas esse pequeno informe que eu acho importante nós destacarmos cada boa ação nesse momento de crise. Efeito, importante essas ações de solidariedade das empresas no setor elétrico. Mas, como dizia, vamos aqui, então, apresentar mais uma novidade da nossa série de vídeos. hoje o tema é cuidado ao instalar antenas e a NEL tem grande preocupação com segurança, com energia elétrica, sempre foi um tema importante para os consumidores e que tem ganhado agora mais relevância diante desse período de isolamento social. Então, os cuidados em casa devem ser redobrados para evitar ocorrências no nosso sistema e também com a saúde. E, claro, garantir a segurança de toda a família. Então, solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo cuidado ao instalar antenas. Atenção! Nunca instale antenas de televisão e rádio próximas da rede elétrica. Isso causa dezenas de acidentes e até mesmo mortes por choque elétrico todos os anos. O que melhor é ter um profissional qualificado e devidamente protegido com equipamento... de proteção individual e a segurança de proteção de proteção e a segurança Atenção! Nunca instale antenas de televisão e rádio próximas da rede elétrica. Isso causa dezenas de acidentes e até mesmo mortes por choque elétrico todos os anos. O melhor é ter um profissional qualificado e devidamente protegido com equipamento de proteção individual para realizar o serviço. Certifique que a antena não toca ou se aproxima dos cabos da rede elétrica em caso de queda e de ventos fortes. Jamais interligue o cabo da antena aos condutores elétricos nem arremesse cabos sobre a rede elétrica mesmo que eles sejam encapados. Passe o cabo da antena rente à parede da edificação e use sempre tubulações adequadas. Materiais flexíveis como bambus e canos de PVC devem ser evitados pois não suportam tormentas. Fique seguro! Aneel Agência Nacional de Energia Elétrica Obrigado, mais um importante vídeo disponibilizado. Acho que é importante esse cuidado com as antenas e vamos dar sequência então aqui à nossa reunião. Acho que feito aqui os informes concluído essa fase então submetam senhores diretores a aprovação da ata da reunião passada a décima quarta então está em votação. Eu voto pela aprovação da ata. Também aprovo a ata. Senhores diretores eu tenho uma retificação a ser feita na ata da décima primeira RPO e a retificação seria no seguinte contorno na resolução normativa 880 de 7 de abril de 2000 constante do processo 48.500 00703 de 2017 traça 80 publicado no DOO 70 de 13 de abril de 20 sessão 1 página 50 no artigo 2 que altera o artigo 2 do parágrafo 6 da resolução normativa 443 de julho de 26 de julho de 2011 onde se lê retroagirão a data de entrada de operação leia-se retroagirão ao ciclo de entrada em operação ficam retificados os submodos do procedimento de regulação tarifária pro ret números 9.1 9.2 e 9.7 e no demais aprovo a ata conforme os demais diretores eu também aprovo a ata da reunião passada perfeito em todos concordando declaro aprovada a ata da 14ª reunião pública ordinária da diretoria e feito esse ajuste colocado pelo diretor Efraim na ata da 11ª não é isso Efraim? Exatamente então feito esse ajuste conforme exposto pelo diretor Efraim na ata da 11ª reunião pública ordinária solicito ao secretário geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje Bom dia a todos gostaria de informar que a ata foi publicada com 31 itens o bloco foi publicado com 26 itens dos itens 6 a 31 foram retirados de pauta os itens apenas o item 12 a pedido de sustentação oral para o item 2 pedido de preferência para o item 1 e 5 destacado dos blocos dos itens 11 e 15 informamos ainda que os processos do bloco foram disponibilizados desde a quinta-feira passada na ordem de deliberação primeiro os processos do bloco dos itens 6 a 31 exceto o item 12 retirado e os itens 11 e 15 destacados depois na ordem de deliberação da pauta comum 3 5 1 2 4 11 e 15 perfeito diante da apresentação da ordem do dia então submeto aos senhores diretores hoje estamos com o coro completo os itens do bloco para julgamento eu voto pela aprovação do bloco também aprovo o bloco também aprovo o bloco senhores diretores também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco também voto pela aprovação de todo o bloco e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 15ª reunião público-ordinária da diretoria de 2020 solicita ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento item 3 da pauta processo 48500 002206 barra 2020 traço 11 assunto pedido de medida cautelar interposto pela RGS distribuidora de energia S.A. com vistas à suspensão do adicional de encargo de uso do sistema de transmissão e da parcela de ineficiência por ultrapassagem dos montantes de uso do sistema de transmissão do ponto de conexão da subestação Charlau diretor relator Efraim Pereira da Cruz Bom dia a todos os senhores a RGS distribuidora de energia S.A. é titular de concessão para prestação de serviços públicos e distribuição de energia elétrica na cidade de São Leopoldo estado do Rio Grande do Sul informa que realiza a contratação dos montantes de uso de sistema de transmissão em dois níveis de tensão na subestação Charlau em 138 KV e em 23 KV aduz que em atenção ao que dispõe a resolução 666 de 2015 realizou contratações com demandas suficientes e adequadas para cada ponto de tensão no entanto no dia 21 de outubro de 2019 o transformador 3 da TR3 138 KV 23 KV e 37,5 MVA da subestação Charlau de propriedade da transmissora CEGT ficou indisponível devido a ocorrência de falha permanente do equipamento o que afetou aproximadamente 10.552 consumidores atendidos pela referida subestação ato contínuo em 6 de dezembro de 2019 a requerente realizou reunião junto à transmissora a qual informou que não há previsão de retorno para a operação do referido transformador em período inferior a 12 meses que não dispunha de transformador reserva que atendesse as condições técnicas para substituir o TR3 e que a subestação móvel da transmissora está sendo utilizada em outra subestação com previsão de liberação para meados de 2020 sem precisar a data e mês com o objetivo de amenizar a situação da indisponibilidade do TR3 a transmissora construiu uma interligação provisória através de cabo isolado entre as barras P2 e P3 de 23 KV dos transformadores 3 da TR3 e 5 da TR5 da subestação Charlau permitindo só um minutinho permitindo que a alimentação da fonte de 138 fosse transferida para o transformador 5 TR5 230 23 KV de 50 MVA no dia 10 de janeiro de 20 ocorreu o desarme do segundo transformador o de 138 23 KV chamado de TR2 com potência de 37,5 MVA na subestação Charlau e a CEGT realizou o teste no transformador sem sucesso informando a RGS sobre a indisponibilidade também do TR2 assim com a perda a perda dos TR3 e TR2 a solução provisória encontrada se mostrou inadequada aos consumidores da requerente diante desse cenário a requerente remanejou cargas para outras conexões de forma que o suprimento da maior parte das cargas atendidas pelo TR2 e TR3 da subestação Charlau passou a ser feito exclusivamente por meio do ponto de conexão em 23 KV através de uma ligação provisória salienta que até o momento no ponto em 23 KV da requerente já foram registradas ultrapassagens dos montantes de uso do sistema de transmissão em horários ponta e fora de ponta respectivamente em percentuais da ordem de 192% e 185% no mês de janeiro de 2020 a requerente ao atender que a penalização por ultrapassagem de must foi indevida solicitou a superintendência de regulação dos serviços de transmissão o expurgo de eventuais cobranças de adicional de encargos de uso do sistema de transmissão a de SEUST e de parcela de ineficiência por ultrapassagem PIL oriundos da contingência das instalações de transmissão até a regularização dos transformadores por parte da transmissora uma vez que a RGE não pôde prever essas ocorrências e não deveria ser responsabilizada por elas no entanto a previsão no entanto a previsão para a conclusão da análise dessa solicitação pela SRT era até abril de 20 data em que o operador nacional do sistema já teria emitido a cobrança dessas penalidades relativas aos meses de competências de janeiro de 20 como consequência da ligação provisória no dia 22 de fevereiro de 20 o ANS expolibilizou as informações que imputa requerente um valor de R$ 448.506,23 associados a Adseust e R$ 1.191.853,65 associado a PIL totalizando o valor de R$ 1.640.000 R$ 359,88 por ultrapassagens verificadas na tensão de 23 KV em seguida o operador disponibilizou em seu sítio eletrônico o aviso de débito do mês de março de 20 ratificando as cobranças do Adseust e da PIL com as parcelas vincendas em 15 do 4 de 20 25 do 4 de 20 e 5 do 5 de 20 desta maneira em razão do aviso de débito ratificando as cobranças em 9 de abril de 20 a RGE apresentou requerimento administrativo com pedida de medida cautelar para suspender imediatamente a exigibilidade do pagamento imputado pelo ONS do Adseust e da PIL calculado sobre as demandas verificadas em janeiro de 20 no ponto de conexão Charlau 23 KV até que a SRT avalie o mérito do caso e que suspender a exigibilidade do pagamento imputado pelo operador do Adseust e da PIL do ponto de conexão da Charlau 23 KV enquanto permanecer a indisponibilidade do TR3 e TR2 na subestação Charlau até que a SRT avalie o mérito do caso em 13 de abril de 20 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria e senhores diretores aqui o caso é só antes de finalizar o relatório o que a gente tem aqui é que a RGS era conectada nessa subestação Charlau em ponto de 23 KV no entanto o TR3 acabou falhando na sequência a CE que é a transmissora contratada fez lá uma interligação entre o TR3 e o TR2 um vamos dizer assim um jampiamento e que também não se mostrou viável derrubando o segundo transformador e que derrubou de forma que não há previsão que menos de 12 meses para retomada desse ponto de 23 KV feito isso a solução foi remanejar essa carga para uma outra subestação também em 23 KV o que naturalmente acabou tendo essas ultrapassagens é o que se põe a relatar senhores diretores procuradoria senhores não houve consulta no caso específico a procuradoria retomamos a palavra ao relator senhores diretores passo a fundamentação trata-se de análise do pedido e concessão de medida cautelar visando suspender a cobrança de adicional de encargo de uso do sistema de transmissão adseust e de parcela de ineficiência por ultrapassagem montantes de uso dos sistemas de transmissão contratado no ponto de conexão charlau 23 KV oriundos as contingências nas instalações de transmissão até que a SRT decida o mérito do requerimento do agente inicialmente cumpre destacar que a possibilidade de concessão de medidas cautelatórias no âmbito da administração é claramente estabelecido no artigo 45 da 9784 de 99 podendo ser concedido de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado exigindo-se motivação expressa em decorrência de tal autorização legal o anexo da resolução 273 de 10 de julho de 2007 estabelece que havendo justo receio de prejuízo de edifício em certa reparação é possível a ANEL mediante a decisão do diretor-geral conceder em juízo de cognição sumária efeito suspensivo não sendo pleiteada a decisão para suspensão de ato da ANEL o pleito se caracteriza como pedido de providência com esteio no poder geral de cautela da administração cuja deliberação é de competência do colegiado cumpre destacar que ainda sobre a vigência do código de processo civil de 73 instituída pela 5869 de 11 de janeiro deste ano a jurisprudência orientava no sentido de que as normas do processo judicial se aplicavam supletivamente aos processos administrativos ao passo que se exigia o atendimento dos requisitos perículo imora e fomos bônus e úreos como condição de concessão de cautelares por sua vez com aprovação do código de 15 por meio da lei 13.105 de 15 foi solidificada a aplicação do regulamento processual civil diante dessa determinação convém destacar que o artigo 300 do atual CPC estabelece a possibilidade da concessão das medidas cautelares aqui nós citamos naturalmente cumpre salientar que a medida cautelar se dá no âmbito de cognição sumária fundamentando se em juízo de probabilidade ou verossimilhança na verificação do notório fomos bônus e úreos contrapondo-se a congliação exauriente o que naturalmente será feito pela área onde a competência originária de tomar a decisão não basta portanto apenas a fumaça do bom direito sendo imprescindível comprovar a existência do dano irreparável eminente ou seja o perigo de dano leva ao perículo em mora diante de todos postos em resumo os requisitos autorizadores da concessão da cautelação a fumaça do bom direito e o perigo da demora e a reversibilidade da decisão isto posto em cognição sumária limito-me neste momento a analisar a presença desses dois requisitos desta feita cumpre-me registrar neste momento meu entendimento de estarem presentes os quesitos basilares para antecipação da tutela pretendida o qual tendo a explicar quanto a fumaça do bom direito esta se mostra presente haja vista que a requerente demonstrou por meio de documentação oriunda da ata de reunião realizada entre a requerente e a transmissora no dia 6 de dezembro de 19 e pela informação da transmissora CEGT de 22 de janeiro que a indisponibilidade de dois transformadores da subestação Charlau de propriedade da transmissora ocasionou a necessidade da conexão provisória para atendimento de sua carga ou seja aqui senhores diretores a gente tem tanto a empresa quanto a transmissora confirmando a documentação não está em sede de total exauriência toda a análise mas aqui já temos documentos que comprovam aí uma fumaça do bom direito neste ponto cabe esclarecer que a subestação Charlau de propriedade da CEGT é enquadrada como DIT demais instalações de transmissão não atinente à rede básica e portanto não planejada pelo critério de confiabilidade menos um assim a requerente demonstrou o nexo de causalidade entre a indisponibilidade dos referidos transformadores com a necessidade de interligação provisória para que a alimentação da fonte de 138 fosse transferida para a fonte de 23 KV adicionalmente verifica-se que a ultrapassagem do almoço contratado no ponto de conexão Charlau 23 KV ato vedado pela resolução 666 de 2015 que culminou com aviso de débito de 1 milhão 640 mil reais com parcelas vincendas em abril e maio de 20 ainda se encontra pendente de análise da SRT e suposto considero materializada a fumaça do bom direito visto que a ocorrência da ultrapassagem no ponto de tensão 23 KV é decorrente de ligação provisória para atender carga da distribuidora e o pleito com análise do mérito ainda não foi concluída pela ANEL o mesmo acontece no tocante ao perigo da demora vejamos a requerente comprovou que as ocorrências imputaram a ela um valor de 1 milhão 640 mil reais aproximadamente e que em março deste ano o ONS ratificou as cobranças tanto da de Seust quanto da PIL desta forma entendo que com base nas informações apresentadas em sede de cognição sumária assiste razão a requerente nos pontos em que afirma que não há opção que simplesmente está inadimplente pois estaria sujeito a sanções diversas decorrentes do inadimplimento setorial e que a referida ultrapassagem pode vir a se repetir por vários meses no ano de 2020 potencializando a perda econômica da financeira por perda econômica e financeira da distribuidora e que aqui os senhores diretores todos conhecem do processo em que a CE se encontra tanto no ambiente de DGT significa dizer portanto que a não concessão da cautela enseja risco a requerente que pode sofrer de maneira progressiva redução do seu fluxo de caixa nesse ponto é imperioso frisar que o cenário de pandemia do Covid-19 ora enfrentado mundialmente agrava ainda mais a situação os efeitos da Covid-19 já estão sendo verificados dentro do próprio setor com destaque para redução do faturamento e elevação da inadimplência das distribuidoras não suficiente atentando ao parágrafo terceiro do artigo 300 do CPC deve o julgador verificar se a tutela pleiteada pode ser revertida ao fim do processo de tal forma que ainda que sejam verificados os demais requisitos descritos em caso de irreversibilidade a medida não poderá ser concedida aqui a gente observa com claridade que uma vez julgado a SRT se novos elementos se mostrarem factíveis de reverter a decisão não há prejuízo algum para o sistema haja vista a previsão de um julgamento celere por parte da SRT assim na ocorrência em questão caso a SRT na decisão do mérito do requerimento da RGE protocolada em janeiro de 20 estabeleça as cobranças do ADSEUST e da PIL são devidas a decisão de caráter liminar será revestida na próxima apuração mensal dos serviços e encargos realizados pelo operador em suma portanto entendo cabível a concessão da cautela apleiteada eis que presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perículo imora e também a questão da reversibilidade da decisão por fim repiso que o mérito da questão tendo por base as alegações apresentadas pela requerente já está em análise pormenorizada da SRT que levará em consideração todas as condições de contorno para aquela avaliação para adequada avaliação pelo exposto diante dos requisitos diante dos quesitos basilares para antecipação de tutela voto por conceder a medida cautelar no sentido de suspender a exigibilidade do pagamento imputado ao requerente pelo ONS em relação adseust e da PIL calculado sobre as demandas verificadas em janeiro de 20 no ponto de conexão charlau 23KV até que a avaliação do mérito seja realizado pela SRT e a exigibilidade do pagamento imputado a requerente pelo ONS do adseust da PIL no ponto de conexão de charlau 23KV enquanto permanecer a indisponibilidade dos transformadores TR3 e TR2 na subestação charlau até que a avaliação de mérito pela SRT seja analisada senhores diretores com essas considerações passo ao dispositivo de voto diante do exposto e considerando o que consta no processo número 48500 2206 de 2021 voto por conhecer e no mérito dar provimento a medida cautelar interposta pela RGS o distribuidor de energia no sentido de suspender a exigibilidade do pagamento imputado a requerente pelo operador em relação ao adseust e da PIL calculado sobre as demandas verificadas em janeiro de 20 no ponto de conexão charlau 23KV até que a avaliação do mérito seja realizado pela SRT suspender a exigibilidade do pagamento imputado a requerente pelo ONS da adseust da PIL no ponto de conexão charlau 23KV enquanto permanecer a indisponibilidade dos transformadores TR3 e TR2 na subestação charlau até que a avaliação do mérito seja realizado pela SRT e encaminhar os autos da SRT para a decisão de mérito do requerimento da RGS distribuidora protocolado em 21 de janeiro de 2020 é o voto senhores diretores em discussão em primeira análise de fato me parece haver fumaça do bom direito como apresentado pelo diretor relatou uma vez que não restou alternativa para a RGE diante dessa indisponibilidade dos transformadores e além disso acho que nesse momento de crise pelo qual a gente está passando é requerido uma cautela e prudência nessas decisões que tendem a impactar o fluxo de caixa das distribuidoras por isso eu já aqui antecipo minha concordância com a concessão da medida cautelar conforme proposto no voto do diretor relator Bem eu tenho bom dia a todos os diretores eu tenho apenas um comentário adicional mas que a diretora Elisa na sua fala ela já interessou quando nós revisitamos aí as decisões pretéritas da agência com relação a eventuais indisponibilidades na rede básica ou equipamentos que possam ocasionar ultrapassagens normalmente a agência ela tem sido mais restritiva com relação a análises desse tipo e aí o que é que há de diferente dessa análise para outras que já julgamos é exatamente o contexto da da pandemia da covid-19 onde uma uma decisão dessa ela impactaria o fluxo de caixa da distribuidora e aí como eu como foi bem tratado pelo relator essa decisão ela não é irreversível então ela poderá ser avaliado ali em um segundo momento pela área técnica contetente então nesse momento trazendo aí as palavras da diretora Elisa de cautela e prudência eu também acompanho a proposta de voto mas realmente gostaria apenas de ressaltar nosso histórico da agência ela vai no sentido de restrições na rede básica o que nós temos é uma regulação bem restritiva exatamente para exigir a disponibilidade desses ativos na rede básica e que a distribuidora por outro lado tem que atender todo o seu mercado e aí é claro que teria que ver exatamente o que a SRT vai ver se haveria a possibilidade da distribuidora prever essa vamos dizer assim esse adicional nos seus estudos internos em função da ocorrência que foi citada na relatoria só para contribuir nessas duas reflexões naturalmente a doutora Elisa colocou um ponto interessante que é a questão do momento que a gente vem vivenciando e naturalmente a gente está aí num momento de dificuldade de caixa das distribuidoras o qual a gente acabou abordando no voto e isso aí gera uma sensibilidade do regulador e do julgador agora há um ponto técnico em que precisa ser em que pese eu ter trazido no voto é necessário ressaltar aqui doutor Sandoval que o histórico da agência com relação a conservadorismo na decisão e decisões restritivas ele trata-se de rede básica onde tem configuração N-1 o que naturalmente possibilita meios alternativos para um possível default de uma substação aqui a gente está observando um ativo contratado que não se caracteriza como rede básica portanto ele não tem a caracterização de N-1 portanto não há outra alternativa que não a adotada isso a gente consultou lá com a SRT e por essa razão a gente acabou encaminhando pelo deferimento da cautelar uma porque a gente já deu uma conversada com a SRT e o que deverá estar sendo julgado nos próximos meses não deve demorar muito e duas pelos critérios técnicos que a gente observa na situação que é o que foi bem até ressaltado aí pelos diretores uma a distribuidora não tinha outra alternativa a não ser essa e que essa alternativa ela não foi imputada pela distribuidora a GT vai lá e tem a substação Charlau com o TR2 e o TR3 derruba o TR2 no sentido de você não ter aquele tráfego disponível há um jampeamento pela própria GT no sentido de atender o seu cliente que no caso aqui é a distribuidora e novamente esse jampeamento derruba o outro transformador que é o TR3 o que naturalmente ficou realmente sem todas as saídas aqui possíveis então somente por essa razão que a gente conseguiu enxergar ambos os requisitos bem alencados que é a questão da fumaça do bom direito reconhecido tanto pela GT e apontado pela distribuidora e também o perículo em mora com relação a questão dos faturamentos isso que a gente vivencia no atual momento de perfeito diretor Efraim me permita aditar a colocação dos diretores acho importante o cenário abordado essa sensibilidade doutora Elisa que eu iria chamar como você bem colocou uma sensibilidade adicional nesse momento de convite e no voto da relatoria ficou muito bem claro o que aconteceu na subestação Charlau da CEGT esse desarme provocou o remanejamento de carga o que fez com que as instalações que foram usadas conforme foi colocado pelo diretor Efraim só haveria essa possibilidade de propriedade da RGE Sul distribuidora ultrapassasse então o limite de demanda então foi um fato ocasionado por uma situação que não estava digamos assim na gerência da subestação RGE Sul agora importante é a robustez do nosso sistema elétrico que no critério N-1 encontramos uma outra instalação para prestar o serviço técnico e garantir o suprimento de energia elétrica ao consumidor então de fato essa é uma situação em que o bom direito está claramente a fumaça do bom direito está demonstrada e que poderá ser o tema poderá ser apreciado com toda a cautela o mérito pela nossa área técnica responsável e qualquer entendimento que venha aparecer posteriormente ele poderá sem maiores dificuldades ser revertido então a cautelar não identificam nenhum prejuízo pelo contrário até a justeza nesse momento de crise nesse momento de covid com que convivemos ser concedida a RGE em votação eu acompanho o voto do diretor relator também voto com o relator também acompanho a proposta do voto do diretor Efraim também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito da aprovimento ao pedido de medida cautelar interposto pela RGE SU distribuidora de energia no sentido de suspender a exigibilidade do pagamento imputado a requerente pelo ONS em razão ao ADUST e a DAPIL calculados sob as demandas verificadas em janeiro de 2020 no ponto de conexão Charlau 23KV até que a avaliação do mérito seja realizada pela SRT e também decidiu suspender a exigibilidade do pagamento imputado a requerente pelo ONS do ADCUS e DAPIL no ponto de conexão Charlau 23KV enquanto permanecer a indisponibilidade transformada do TR3 e TR2 na subestação Charlau até que a avaliação do mérito seja realizada pela SRT e por fim a diretoria decidiu encaminhar os autos da SRT para decisão de mérito no requerimento da RGS distribuidora protocolada em 21 de janeiro de 2020 próximo processo próximo processo item 5 da pauta processo 48.500.000.028 barra 2020 traço 94 processo 48.500.000.088 barra 2020 traço 15 e 48.500.000.969 barra 2020 traço 28 assunto requerimento requerimento administrativo interposto pela Coppel geração e transmissão SA Coppel GT e pela Coppel distribuição SA Coppel Diz com vistas a celebração de contratos com parte relacionada e transferência de bens da Coppel Telecomunicações SA Coppel Telecom a Coppel Diz e a Coppel GT condicionada aprovação de celebração de contratos de sessão de direito de uso e infraestrutura entre essas empresas diretor relator Efraim Pereira da Cruz Processo 48.500 0028 2020 traço 94 0088 2020 traço 15 069 0669 traço 2020 traço 28 Coppel distribuição Coppel geração transmissão e Coppel telecomunicações A Companhia Paranaense de energia Coppel Holding possui 5 subsidiárias integrais A Coppel geração e transmissão SA Coppel GT A Coppel distribuição SA Coppel D e a Coppel comercialização SA são voltados ao processo de produção transporte venda e entrega de energia elétrica de geração hídrica A Coppel renováveis SA por sua vez é destinada a geração transmissão e comercialização de energia oriunda de fontes renováveis Por fim a Coppel telecomunicações SA Coppel Telecom é responsável por explorar a infraestrutura de telecomunicação em serviços específicos A Coppel GT é concessionária de serviço público de geração e transmissão de energia elétrica conforme contrato de concessão 045 006 perdão 045 de 99 006 de 2008 01 de 2011 02 de 2012 e 022 de 2012 e 07 de 2013 da ANEL A Coppel D por sua vez é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos do contrato de concessão 046 de 99 Por meio de uma série de correspondências protocoladas em 6 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 a Coppel GT Coppel D e Coppel Telecom solicitaram anuência da ANEL para transferência de propriedade de cabos para raios OPGW da Coppel Telecom instalados sobre linhas de transporte de energia elétrica para Coppel D e para Coppel GT transferência de propriedade de torres de comunicação da Coppel Telecom para Coppel D onde atualmente já estão instalados equipamentos da Coppel Telecom bem como serão instalados ativos de rádios de backbone de acesso antenas unidades de rádio indoor e outdoor com cabos e guias de onda para prestação de serviços de telecomunicações celebração de contrato de concessão recíproca do direito de uso de fibra ótica que garantam o direito de uso pela Coppel D e pela Coppel GT das fibras óticas dos cabos backbone AS autossustentados da Coppel Telecom em troca do direito de uso pela Coppel Telecom de montante valor unitário versus quantidade equivalente de fibras ópticas dos cabos OPGW que serão transferidos para Coppel D e para Coppel GT celebração de contrato de sessão de uso de espaço em estação de rádio e torres de comunicação pela Coppel D para Coppel Telecom celebração do contrato de prestação de serviços de data center e tecnologia da informação entre Coppel D Coppel GT e Coppel Telecom e celebração de contratos de prestação de serviços de comunicação multimídia SCM entre Coppel D Coppel GT e Coppel Telecom os pleitos ABC e D foram avaliados pela superintendência de fiscalização econômica financeira superintendência de regulação dos serviços de distribuição e superintendência de gestão tarifada por meio da nota técnica 165 SCT SFF SGT e SRD de 8 de abril de 20 as áreas técnicas recomendaram que a diretoria acate os pedidos interessados apresentando para tal algumas ressalvas e sugestões de melhoria para as minutas de contrato os pleitos E e F por tratarem de celebração de contrato entre partes relacionadas foram avaliados somente pela SFF que por meio de sua nota técnica 54 de 20 e 56 de 20 explicou não ter encontrado óbvios para o deferimento em 13 de abril de 20 os processos foram distribuídos por sorteio a minha relatoria e na minha estada recentemente na Copel Holding no Paraná estivemos também em reunião tanto com o presidente da Copel doutor Daniel Eslaveiro quanto com o governador do estado do Paraná Ratinho Júnior e com todos os diretores da Copel tanto G quanto T quanto D no sentido em que tratamos do assunto e o que ficou claro naquele momento é que a Copel parte para o modelo de privatização da sua telecom no sentido de dar um pouco mais de atenção aos ativos de eletricidade então a gente caminha já no mesmo sentido que todos os grupos vem caminhando e naquele momento a gente acabou escutando o pleito de todos eles esse é o relatório senhores diretores Procuradoria senhores diretores nesse caso a Procuradoria não foi consultada não nos manifestamos por meio de parecer senhores diretores tem uma apresentação técnica das áreas eu peço aí para o doutor Ricardo da SGE analisar para já pôr para vocês terem uma apresentação feita pelas áreas acho que são duas apresentações as duas áreas devem falar sobre o ponto boa tarde a todos faremos uma apresentação técnica do que consta do processo 48.5969-2020-28 este processo tem por objeto a análise da proposta de transferência de bens da Copel Telecomunicações a Copel Distribuição e a Copel Geração e Transmissão condicionada a aprovação e celebração de contrato de exceção de direito de uso de infraestrutura entre essas empresas quanto aos fatos é importante destacar que quando do processo de desverticalização da Copel no ano de 2001 os cabos para raios sobre GW instalados sobre linhas de transporte de energia elétrica ficaram sob propriedade da Copel Telecom recentemente a Rode Copel sinalizou sua pretensão de alienar a Copel Telecom este fato traz preocupações para as empresas de energia elétrica Copel Distribuição e Copel Geração e Transmissão pois não detém a propriedade de cabos para raios ou PGW sobre suas próprias linhas atualmente temos 3.141 km de cabos para raios ou PGW sobre linhas da Copel Distribuição e da Copel Telecom que não pertencem a elas e sim a Copel Telecom com esse iminente risco advindo de uma possível venda da Copel Telecom a Copel Rode desenhou a seguinte operação proposta para a anuência da ANEL transferência de propriedade de cabos para raios ou PGW da Copel Telecom instalados sobre linhas de transporte de energia elétrica para Copel Distribuição e para Copel GT e condicionar essa transferência a celebração de um contrato de sessão recíproca de direito de uso de fibras óticas que garanta o direito de uso pela Copel Distribuição e pela Copel GT de parte das fibras óticas dos cabos Backbones AS da Copel Telecom em troca do direito de uso pela Copel Telecom de montante equivalente a parte das fibras óticas dos cabos ou PGW que serão transferidos para as empresas de energia elétrica além disso propõe a Copel Rode a transferência de propriedade de torres de comunicação da Copel Telecom para a Copel Diz condicionada a celebração de contrato de sessão de direito de uso de espaço em estações de rádio e torres de comunicação entre a Copel Distribuição e a Copel Telecom quanto a transferência dos cabos para a raio PGW esse slide ilustra um resumo de toda a operação proposta vejamos a Copel Telecom irá transferir 1.006 km de carro para a raio PGW para a Copel GT esses cabos são aqueles que estão sobre as linhas da Copel GT da mesma forma a Copel Telecom irá transferir 2.135 km de carro para a Copel Distribuição esses cabos são aqueles que estão sobre as linhas de propriedade da Copel Distribuição e condicionado a essa transferência a Copel GT e a Copel Distribuição irá fazer a sessão de direito de uso para a Copel Telecom das fibras apagadas desses cabos transferidos e a Copel Telecom cederá o uso das fibras dos cabos Backbones AS para a Copel GT e Copel Distribuição da análise é desejável que esses 3.141 km de cabos para a raio PGW sejam transferidos para a Copel Distribuição e para a Copel GT pois são ativos intrínsecos à própria prestação do serviço público de energia o arranjo proposto garantirá a Copel Distribuição e a Copel GT a propriedade de 100% dos cabos para raios OPGW instalados sob suas linhas de transporte de energia o acesso ao uso de fibras óticas dos cabos Backbones AS da Copel Telecom proveniente de permuta de fibras óticas para os seus pontos de interesse e a cumulatividade e a interturalização das diferentes tecnologias em contrapartida do direito de uso da Copel Telecom de montante equivalente de fibras óticas dos cabos para raios OPGW hora transferidos do tratamento contábil a SFF em analisar a operação proposta ponderou que para que se atenda a premissa econômica da operação de não haver repercussão tarifária aos consumidores de energia a transferência dos ativos a Copel Distribuição e a Copel GT deverá ser realizada na forma de doação dos ativos essa neutralidade estará refletida contabilmente pelo registro do recebimento dos ativos como obrigações especiais conforme dispõe o manual de contabilidade do setor elétrico com relação a transferência dos carros para o PGW vamos destacar aqui o tratamento tarifário dado incorporação na base de remuneração regulatória aqui a transferência dos ativos é sem ônus para as empresas de modo que não há que se falar em remuneração de capital e de cota de reintegração regulatória cobertura dos custos operacionais os custos operacionais são definidos regulatoriamente no período entre revisões e não implica nesse momento em sua reavaliação compartilhamento de outras receitas para a noticidade tarifária aqui cabe uma explanação mais detalhada a Coppel Tonecom celebrará contratos com a Coppel GT e com a Coppel distribuição serão contratos bilaterais em que a prestação de serviços entre as empresas será monetizada nesses contratos contudo não haverá fluxo de pagamentos entre as empresas pois os serviços prestados serão equivalentes entre si de modo a que essas transações terão efeito financeiro nulo no entanto temos que avaliar o que está no regramento tarifário para avaliação dessa proposta com relação a modicidade tarifária o submodulo 9.1 é o regulamento associado a Coppel GT e o submodulo 2.7 a Coppel distribuição o submodulo 9.1 estabelece que os valores dispostos em contratos serão a referência para o cálculo da modicidade aqui independe do fluxo de pagamentos entre as empresas os valores que estão em contratos serão levados em consideração para o cálculo da modicidade no submodulo 2.7 a referência é a média da receita faturada entendemos aqui então que se esses dois dispositivos não forem afastados o efeito de todas as transações aqui não será nulo pois haverá uma captura aqui no momento da revisão assim entendemos que para que o efeito da proposta seja validado esses dois dispositivos regulatórios devem ser afastados da análise dos contratos de seção recíproca de direito de uso de fibras contrato swap objeto seção de direito de uso de parte das fibras óticas apagadas dos cabos backbone AS da Coppel Telecom a Coppel Diz e a Coppel GT em troca do direito de uso pela Coppel Telecom de montante equivalente a parte das fibras óticas apagadas dos cabos OPGW que serão transferidos valores permuta sem desembolso monetário prazo 20 anos a contar da data da assinatura podendo ser renovado mediante novo acordo entre as partes da análise do enquadramento normativo entendemos que a resolução conjunta ANEL ANATEL ANP 00199 bem como a resolução normativa ANEL 797 2007 não se aplica ao caso pois em que pese cabos metálicos coaxiais e fibras óticas não ativadas serem definidas como infraestruturas passíveis de compartilhamento conforme o artigo 7º da resolução conjunta 001 o seu paráfeno primeiro define que essas infraestruturas somente poderão ser disponibilizadas para compartilhamento quando não forem controladas direto ou indiretamente por agente prestador de serviços de telecomunicações além do mais tais cabos para raios OPGW sequer fazem parte da infraestrutura da Coppel Dizze e da Coppel GT para poderem ser compartilhados outro ponto é que é extremamente importante para o setor elétrico que esses cabos pertencem a Coppel distribuição e a Coppel GT e a celebração dos contratos de swap aqui tratada é apresentada como uma condição para transferência de tais cabos para a raios da Coppel Telecom para a Coppel Dizze e para a Coppel GT Portanto não sendo aplicável o regulamento conjunto 001 e a resolução normativa 797 principalmente nas questões de preço publicidade e homologação contratual a área técnica não visualiza a óbice para aprovação das minutas de contratos de swap pois ao respeito pela maior parte das diretrizes de tais normas usando-as como referência o que possibilita afirmar que as condições contratuais não são abusivas no entanto sugerimos apenas uma inclusão no item 431 da minuta esse texto sublinhado fato já até concordado pela Coppel Passando agora a outra parte da operação proposta referente a transferência de torres de comunicação essa ilustração apresenta o resumo da operação a Coppel Telecom transfere as torres de comunicação para a Coppel Dizze em contrapartida a Coppel Dizze compartilha o uso dessas torres com a Coppel Telecom e ofere receita por esse compartilhamento o que contribui para a motricidade das tarifas dos consumidores da análise a transferência de torres de comunicação é desejável pois a Coppel Distribuição fará uso dessas diversas torres no sistema de VHF e também para futuras aplicações em automação e Smart Grid e deverá restar garantida a Coppel Telecom o acesso a essas torres onde atualmente já estão instalados equipamentos na empresa bem como para a instalação de ativos de rádio de backbone de acesso para a prestação de serviços de telecomunicações a Coppel diz além de receber a doação também oferecerá receita pela seção de direito de uso havendo destinação a destinação a motocidade tarifária com relação a transferência de torres de comunicação vamos comentar aqui o tratamento tarifário dado assim como no caso das transferências dos cabos OPGW a incorporação na base de remuneração regulatória e cobertura dos custos operacionais tem o mesmo tratamento já o compartilhamento de outras receitas para a motocidade tarifária precisará de uma explanação também mais detalhada aqui a Coppel telecom celebrará contrato com a Coppel distribuição nesse contrato haverá o fluxo de pagamentos da Coppel telecom para a Coppel distribuição em contrapartida da disponibilização de suas torres para a Coppel telecom dessa forma o sublimão sobre o módulo 2.7 deve ser aplicado com referência à média da receita faturada da análise do contrato de exceção de uso de espaço em estações de rádio e torres de telecomunicações objeto otorga pela Coppel diz a Coppel telecom de direitos de uso de espaço limitado localizados em sites em que os equipamentos estão ou serão instalados os valores aí sim com desembolso monetário gira na ordem de 1.911.000 o que resulta em um valor mensal estimado de mais de 63.700 reais o prazo estimado do contrato é de 30 meses da data da sua assinatura podendo ser prorrogado também neste caso entendemos da impossibilidade de aplicação do regulamento conjunto 001 e da resolução normativa 797 pois embora torres seja definida como uma infraestrutura passiva de compartilhamento elas sequer fazem parte dos ativos da Coppel distribuição para poderem ser compartilhadas além disso é relevante para o setor elétrico a transferência dessas torres para a Coppel distribuição outra questão é que a celebração desse contrato de sessão de uso é apresentado como uma condição para que as torres sejam transferidas assim da mesma forma que para o contrato swap apresentado anteriormente não encontramos óbvios para aprovação da minuta de contrato de sessão de uso de espaço em estações de rádio e todos de comunicação o que se possibilita afirmar que as condições contratuais não são abusivas então sugerimos como uma melhora do texto no item 430 da minuta a inclusão dessas palavras sublinhadas por todo exposto recomendamos a diretoria da ANEL anuir com as transferências de propriedade de cabos para raios OPGW da Coppel Telecom para Coppel Distribuição e para Coppel GT e de torres de comunicação da Coppel Telecom para Coppel Distribuição Aprovar as minutas de contrato de sessão recíproca de direito de uso de fibras óticas apagadas e o contrato de sessão de uso de espaço em estações de rádio e torres de telecomunicações tendo em vista o benefício decorrente da transferência de ativos de cabos para raios OPGW da Coppel Telecom a Coppel Distribuição e a Coppel GT bem como de ativos de torres de comunicação a Coppel Distribuição No entanto deve-se atentar que no caso da transferência dos cabos para raios para a Coppel Distribuição e a Coppel GT para não aplicação da regra de captura do valor previsto conforme estabelecido no submodo 2.7 e 9.1 do PRORET é necessário um comando da diretoria da ANEL além disso temos pequenos ajustes no texto dos itens 431 e 438 dos minutos dos contratos e também que no caso do contrato de sessão de direito de uso das torres de comunicação a ser celebrada entre a Coppel Telecom e a Coppel Distribuição se aplica a regra de captura de outras receitas prevista no submodo 2.7 do PRORET em pó da mocidade tarifária Bom dia a todos meu nome é Enos Paulo sou especialista em regulação lotado na SFF e coordenador da equipe de anuência prévia primeiramente gostaria de dizer que é uma satisfação poder fazer essa apresentação à diretoria colegiada da ANEL esta demanda trata-se de um pedido da Coppel para celebrar dois contratos entre partes relacionadas dessa forma para esses dois pedidos foram abertos dois processos e efetuadas duas análises quais são os processos primeiros 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 o 48500 000028 de 2020 dígito 94 e segundo o processo número 48500 000088 2020 2020 dígito 15 esses dois processos foram distribuídos em conexão com o processo número 48500 000069 de 2020 dígito 28 que é o de transferência de ativos instruído pela SCT com o auxílio de outras áreas pois esses contratos entre partes relacionadas objetos dessa apresentação guardam uma relação de prejudicialidade com o processo instruído pela SCT tendo em vista que somente serão viáveis as suas celebrações se a transferência de ativos for aprovada pois bem preliminarmente cabe uma consideração que é pertinente aos dois processos de partes relacionadas a análise prévia de contratos entre partes relacionadas é realizada de acordo com a resolução normativa número 699 de 2016 e é feita de forma documental como assim forma documental o agente interessado encaminha a SFF a comprovação do atendimento dos requisitos da norma por meio de documentos e declarações que sendo verossímeis são reputadas como verdadeiras pelo órgão fiscalizador e a empresa responde na forma da lei e da resolução normativa número 846 de 2019 por eventuais omissões ou declarações inverídicas dessa forma atendidos os requisitos da resolução normativa número 699 a anuência prévia é concedida e o agente pode celebrar o seu contrato entre partes relacionadas conforme apresentado a partir daí essa operação fica sujeita ao controle a posteriori da ANEL em relação ao mérito dos contratos eles foram apresentados na modalidade de prestação de serviços e o contrato analisado no âmbito do processo número 48500 000028 2020 dígito 94 tem como parte contratante a Coppel Telecomunicações SA que é a Coppel Telecom e como partes contratadas a Coppel Distribuição e a Coppel Geração e Transmissão o objeto deste contrato é a prestação de serviços de data center e tecnologia da informação o seu valor mensal é de aproximadamente ou equivalente a 1 milhão 173 mil 840 reais e 54 centavos e o seu valor global é 7 milhões 43 mil 43 reais e 27 centavos e o seu prazo de vigência é 6 meses contados a partir da assinatura essas características elas estão de acordo com os requisitos estabelecidos na resolução normativa número 699 de 2016 e o contrato analisado no âmbito do processo número 48500 000088 de 2020 dígito 15 tem como parte contratada a Coppel Telecomunicações SA que é a Coppel Telecom e como partes contratantes a Coppel Distribuição e a Coppel Geração e Transmissão o objeto desse contrato é a prestação de serviços de comunicação multimídia e o seu valor mensal para a Coppel Distribuição é de 1 milhão 874 mil 854 reais e 48 centavos e para a Coppel GT 347 mil 807 reais e 74 centavos e o seu prazo de vigência é de 30 meses contados a partir da assinatura Cabe aqui ressaltar uma exigência que a resolução normativa número 699 estabelece que é a da comutatividade a comutatividade é a verificação se o contrato apresenta preços compatíveis com os de mercado e no intuito de comprovar esta exigência de comutatividade a interessada declarou nos autos do processo que na qualidade de ente da administração pública está sujeita aos ditames da lei de licitações número 8666 e que no trâmite do processo licitatório houve a conclusão pela inexigibilidade de licitação declarando assim no processo a inviabilidade de competição para a contratação da operação cabe aqui destacar que esse procedimento licitatório também está sujeito a fiscalização de outros órgãos de controle como o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Ministério Público nessa hipótese embora a interessada entendesse pela inviabilidade da competição ela juntou ao processo um quadro resumo da comutatividade em que demonstra a priori que a contratação se dará com benefício as concessionárias Copel Distribuição e Copel Geração e Transmissão dessa forma diante dos documentos e fatos apresentados pela Copel a SFF não observou óbvices a anuência prévia das operações conforme elas foram apresentadas e recomenda a sua aprovação essa é a apresentação da SFF obrigado pela atenção é tomar a palavra ao relator senhores diretores refletindo aqui sobre a apresentação e sobre os contornos de sustentação jurídica desse processo eu vou pedir venha aqui a todos os senhores e também as nossas áreas técnicas que bem fizeram a apresentação e que tecnicamente a gente tem aí toda a a segurança com relação ao processo que a gente vai deliberar mas eu acho que é salutar a gente ter uma análise pormenorizada pela nossa procuradoria de tal forma dar um pouco mais de robustez ao processo no sentido de a gente deliberar com a maior tranquilidade possível então feitas essas considerações senhores diretores e já conversei aqui com o doutor Luiz Eduardo para que a gente tenha esse parecer aí para a próxima reunião de diretoria a gente vai estar doutor Ricardo retirando o processo mas desde já matriculando ele na próxima reunião havia um pedido por parte da Copel no sentido de deliberação hoje porque eles terão uma assembleia justamente para tratar dessa questão da privatização mas a gente já pediu para o gabinete entrar em contato com a Copel informando a Copel com relação a isso porque isso dará segurança com certeza a todos os envolvidos na decisão e até mesmo uma segurança jurídica para a Copel no ambiente de suas privatizações senhores eu estou retirando o processo de palco agradeço aí a atenção de todos prudente encaminhamento diretor Efraim a gente busca essa segurança jurídica nesse processo até devido às suas especificidades então retirado de pauta a matéria pelo relator próximo processo item 1 processo 48.500.0049.49.49.2018 traço 10 assunto proposta de abertura de consulta pública segunda fase da audiência pública número 36 barra 2019 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de atualização do banco de preços referenciais para fins de valoração de ativos de distribuição de energia elétrica bem como a correção de itens específicos no submódulo 2.3 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto bem muito obrigado senhor secretário esse processo ele o que nós vamos apresentar aqui é uma proposta de uma segunda fita pública como já foi antecipado pelo secretário geral em 23 de novembro de 15 foi publicada a resolução normativa 686 que aprovou a segunda versão do submódulo 2.3 do PRORET que estabeleceu banco de preços referencial aplicável ao segmento de distribuição de energia elétrica em 19 de novembro de 18 o processo foi a mim distribuído agência agenda regulatória da ANEL para o bienio 19 e 20 aprovada por meio da portaria 5.571 de 2019 e ver a atividade regulatória intitulada abre aspas atualizar os parâmetros do submódulo 2.3 do PRORET banco de preços referenciais fecha aspas por ocasião da 33ª reunião pública ordinária de 2019 realizada em 10 de setembro a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública 36 de 2019 por intercâmbio documental compreendida no período de 11 de setembro a 20 de novembro de 2019 com o objetivo de receber contribuições sobre a proposta de atualização do banco de preços referencial da ANEL do segmento de distribuição de energia elétrica em 2 de outubro de 2019 a pedido da associação brasileira de distribuidoras de energia elétrica a BRAD foi realizada a reunião com as distribuidoras para discutir alguns pontos verificados pelas concessionárias sobre a proposta apresentada pela ANEL e sobre ajustes necessários na base de dados também nesta mesma data a Energisa Tocantins apresentou solicitação de reposicionamento no agrupamento das empresas definido pela metodologia do banco de preços referenciais da distribuição a empresa apontou o erro material na classificação da distribuidora no grupo 3 conforme proposta apresentada na audiência pública durante o período de contribuições a equipe da ANEL verificou também inconsistências na formatação das bases enviadas pelas empresas CPFL Energia e Light e solicitou o reenvio dos dados pelas empresas as empresas atenderam a solicitação reenviando os dados a final da audiência pública a CEMIG reenviou sua base de dados e a COPEL informou o reenvio das informações de investimentos realizados durante o ano de 2014 com essas informações adicionais procedeu-se a composição da nova base de dados e sua análise em 19 de fevereiro de 2020 portanto já com a audiência pública encerrada a pedido da Energiza da desculpe da Neo Energia em função também de inconsistências observadas nos dados de algumas empresas do grupo 2 e valores do banco de preços referenciais resultantes a empresa solicitou reabertura de nova fase da audiência pública 36 de 2019 com todos os dados revistos e resultados do banco de preço referencial incluindo descrição dos tratamentos aplicados com oportunidade para manifestação das empresas por meio da nota técnica conjunta 63 das áreas SFF e SRM de 29 de abril foram apresentadas as análises referentes às contribuições recebidas com a reabertura da audiência pública da consulta pública ou seja uma segunda fase então o que nós temos aqui senhores diretores senhoras e senhores que nos acompanham durante a audiência pública e é exatamente esse o objetivo da audiência pública ouvir as partes relacionadas identificou-se a necessidade de ajuste nos dados que foram apresentados para análise como esses dados envolvem todas as empresas é prudente reabrirmos a audiência pública e é o que nós estamos aqui propondo é o que se tem a relatar procuradoria senhor diretor geral também nesse caso sem manifestação da procuradoria é apenas uma abertura de audiência pública bem apenas antecipando a decisão e na sequência passarei para a área técnica que fará uma exposição da proposta de voto a decisão que encaminho no presente voto é no sentido de instaurar consulta pública a segunda fase da AP 036 de 2019 com o intuito de colher subsídios e informações adicionais referentes à proposta de atualização do banco de preço referenciais da distribuição com fins de valorar os ativos de distribuição de energia elétrica bem como proceder a correção de itens específicos no submódulo 2.3 do PRORET pelas razões que serão detalhadas a seguir na apresentação técnica a ser feita pela SFF Bom dia meu nome é Wesley trabalho na SFF superintendência de fiscalização econômica financeira hoje eu apresentarei a proposta de atualização do banco de preços referenciais da distribuição a ser submetida a segunda fase da audiência pública número 36 de 2019 lembro que essa atividade consta na agenda regulatória da ANEL tendo como responsáveis a SFF e a SRM superintendência de regulação econômica e estudos e estudos de mercado falando sobre a audiência pública número 36 de 2019 ela foi instaurada em setembro de 2019 com a finalidade de receber contribuições sobre a proposta da ANEL de atualização do banco de preços referenciais do segmento de distribuição nesta audiência foram disponibilizadas pela ANEL as bases de dados como também os painéis desenvolvidos no ambiente Power BI para demonstrar os resultados obtidos por módulo e por distribuidora o prazo para envio das contribuições foi até o dia 20 de novembro de 2019 e foram recebidas 13 contribuições mas o que é a atualização do banco de preços referenciais em um processo de definição da base de remuneração de uma distribuidora é necessário realizar a valoração dos ativos ou seja dos investimentos realizados por uma distribuidora essa valoração é feita por uma metodologia chamada valor novo de reposição VNR o VNR é a soma de quatro variáveis VF mais CON mais CA mais JOA o valor de fábrica VF é o custo do equipamento principal já o CON é o custo de componentes menores ou seja de materiais pequenos acessórios ao equipamento principal já o CA é o custo adicional custo de serviços para instalar o equipamento principal e por fim o JOA é o juros sobre obra em andamento que nada mais é que o custo de oportunidade do capital das obras em curso o foco da atualização nessa atividade regulatória são os valores de CON e de CA de forma resumida os novos valores os valores atualizados de CON e CA eles são gerados a partir de dados contábeis desagregados nas componentes citadas no slide anterior CON e CA os dados contábeis referem-se aos investimentos contabilizados pelas empresas como ativo imobilizado em serviços também conhecido como AIS adota-se como premissa que não deve ser alterada a metodologia já disposta hoje no PROHASH sub-módulo 2.3 já que conforme esse regulamento trata-se apenas de uma atualização de valores inicialmente para se fazer essa atualização classifica-se os investimentos realizados em módulos de acordo com aqueles que estão disponíveis no regulamento após realizadas as análises de consistência desses dados são calculadas as médias por módulos excluindo-se eventuais outliers depois disso são feitos ajustes por módulos desagregando-os de modo que se diferenciem seus valores por agrupamento de empresas isso ocorre pois como prevê o PROHASH a depender do porte condições ambientais ou econômicas de uma distribuidora altera-se o referencial regulatório atribuído a esses investimentos neste slide ilustra-se um recorte da tabela do PROHAT vigente onde é possível observar que para cada grupo de empresas se definem valores regulatórios de COIN e de CA esses referem-se aos valores que serão atualizados dados daqui em diante vou falar um pouquinho das contribuições que foram analisadas e aceitas e foram também incorporadas na proposta de atualização do banco de preços algumas contribuições indicaram ajustes na base de dados com isso foi refeita a importação de todos os dados para a base de análise foi feita a classificação e exclusão das unidades de adição retirada conhecido como AR secundárias a exclusão dos valores negativos obtidos para as médias de COIN CA a exclusão dos outliers por meio da análise de diagrama de caixa box plot e a alteração nos módulos PRS 101, 111 e CHV 102, 112 basicamente sobre o fluxo de decisão sobre a atualização do BPR os valores seguiam o seguinte princípio para as unidades modulares que contém informações de mais de uma distribuidora num total de 257 foram calculadas as médias a partir da nova base de dados refeita já para as unidades modulares que contém informações de apenas uma distribuidora ou só possui informações para uma das parcelas de COIN CA num total de 89 manteve-se o valor vigente caso exista no banco atual ou permaneceu sem valor atribuído o que no caso da metodologia vigente indica na consideração dos valores contábeis contabilizados como resultado foi obtido a nova média Brasil de COIN CA para cada módulo de ativos como exemplo a média Brasil de COIN de poste PST 001 foi R$128,09 também foi obtido os fatores para se chegar nos valores de COIN CA de cada agrupamento de empresas então aqui tem uma equação de COIN e de CA onde o COIN grupo é igual a média Brasil vezes 1 mais 1 fator esse fator ele está registrado aí na tabela cada grupo tem o seu fator de COIN e o fator de CA para se determinar a partir da média Brasil quanto vai ser o valor de COIN CA de cada grupo após a análise das contribuições obteve-se os valores atualizados de COIN de CA neste gráfico apresenta-se o resultado para o COIN de Bens Essenciais para cada barra laranja representa os valores propostos de COIN para cada módulo já a barra azul são os valores vigentes observa-se que os valores foram normalizados para facilitar a compreensão analisando-se este gráfico observa-se que na média os valores propostos de COIN estão inferiores aos valores hoje vigentes neste slide mostra-se os valores obtidos para o CA de Bens Essenciais observa-se que o comportamento é similar ao do COIN os valores propostos na média estão inferiores aos vigentes por fim propõe-se que esses resultados sejam discutidos em uma segunda fase da audiência pública número 36 de 2019 então após a deliberação serão disponibilizados as bases de dados e os painéis já contemplando as contribuições recebidas na primeira de dados em 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 os em 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 c em 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 A CIDADE NO BRASIL 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 001 de 2014 A ELT assumiu a concessão De dois conjuntos de instalações Instalações que podem ser tratadas Como do litoral norte do estado de São Paulo E as instalações do litoral sul Do estado de São Paulo Ocorre que o processo de licenciamento Das instalações relacionadas A subestação Domênico Rangoni Do litoral norte do estado de São Paulo Restaram inviáveis Pelo arquivamento indefinitivo Do processo de licenciamento ambiental O sistema regional de proteção ao voo Indeferiu a instalação das redes Nas proximidades do aeródromo E a CETESB por sua vez Indeferiu o traçado alternativo Que alcançaria a Serra do Mar Ainda que a concessionária Tenha apresentado recurso administrativo Em relação a decisão Do sistema regional de proteção ao voo O Comaer Comando da Aeronáutica Negou em definitivo A possibilidade de implantação Das instalações naquela região do aeródromo E a CETESB por sua vez Arquivou em definitivo o processo Administrativo de licenciamento Ambiental das instalações Do litoral norte Quanto às instalações do litoral sul A ELTE continua comprometida Com o desenvolvimento do projeto Adotando todas as medidas necessárias A sua implantação Estão apenas aguardando As análises conclusivas da FUNAI Acerca dos estudos já apresentados Para a emissão da licença de instalação Portanto, sob o ponto de vista ambiental Ao ver da concessionária Parece viável a implantação das instalações No litoral sul do estado de São Paulo Entretanto, na forma como foi concedida A outorga Restou inviável Prosseguir-se no objeto Do contrato de concessão Uma vez Arquivado em definitivo O processo de licenciamento Das instalações Para o litoral norte Do estado de São Paulo Entretanto, em que pese ter A concessionária Apresentada a este colegiado Um pedido de rescisão amigável Do contrato de concessão Por força da inviabilidade ambiental A superintendência de concessão De transmissão Em consonância com a manifestação Da Procuradoria Federal No parecer 71 de 2019 Acolhendo as sugestões Da nota técnica 116 de 2019 Da SCP Propôs alternativamente A rescisão amigável Do contrato A possibilidade Da redução do seu escopo Para que a concessionária Implante de imediato As instalações Do litoral sul É bem verdade Que após o arquivamento Do processo de licenciamento Ambiental das instalações Do litoral norte O Ministério de Minas e Energia Por meio do ofício De número 553 de 2018 Em dezembro de 2018 Noticiou a empresa De pesquisa energética Acerca do arquivamento Do processo de licenciamento Ambiental E da necessidade De reestudo Daquelas instalações Com alternativas Para que se pudesse Relicitar o atendimento Daquela região Veja bem O propósito do Ministério De Minas e Energia Era estudos adicionais Para uma possível Relicitação Inclusive Com alternativas Que alteram O objeto concedido Com trechos De redes Que eventualmente Poderiam ser Subterrâneas Para se afastar Assim Dos impedimentos Colocados pelo Comaer E sistema regional De proteção De voo Do estado De São Paulo Senhores diretores As instalações Que ora Vossas excelências Analisarão Deveriam ter entrado Em operação Comercial Em 5 de setembro De 2017 A mora O atraso No processo De licenciamento Ambiental Estão por tornar Inviável A implantação Do empreendimento Entretanto A concessionária Compromete-se Com a conclusão Na forma Pretendida Ou proposta Pela superintendência De concessão De transmissão Com a redução Do escopo Isto porque Nos parece viável Implantar as instalações Para o litoral sul Do estado de São Paulo Avançando Com o cumprimento Das suas obrigações Contratuais É bem verdade Também Senhores Diretores A urgência E a necessidade De atendimento Do litoral sul Não podemos Colocar em xeque O atendimento Do litoral sul Por esforços Adicionais Que ainda Que desconfiguram O objeto Poderão tardar Para a reanálise Da viabilidade Eventual Para as instalações Do litoral norte O secretário De energia Do estado De São Paulo Por meio Do ofício De número 666 De 2019 Lançado aos autos Desse processo Administrativo Destacou Que a urgência Para o atendimento Daquela região Cujas obras Cujas obras Deveriam ter Se iniciado Em junho De 2019 Até o presente Momento Não foi possível Por força Do entrave Que envolve Também O processo Administrativo Que trata Dessa possível Recisão Do contrato De concessão Ou eventual Redução Do seu escopo A distribuidora Electro Pela cartão 65 2018 Também trouxe Aos autos A sua avaliação Quanto a necessidade Da futura Substação Manual da Nóbrega No litoral sul Do estado De São Paulo Senhores diretores O que a Elt Vem trazer A este Colegiado Na presente Assentada É que nós Temos três Alternativas Para avançarmos Com essa situação A primeira Alternativa É o acolhimento Do pedido de rescisão Amigável Do contrato De concessão Para que a concessionária Possa se desvincular Da obrigação Já que se tornou Inviável E negada A autorização Sob o ponto de vista Ambiental Para o seu avanço Para além disso Ainda que subsidiariamente A um pedido De seu recurso Administrativo A aceitação Por parte da concessionária Da proposta Que surgiu Da SCT E também acolhida Pela Procuradoria Federal A redução De escopo Do contrato De concessão Para que se possa Implantar Na forma sugerida Pela SCT As instalações Do litoral sul A terceira alternativa Senhores diretores Seria um esforço Para tentar Manter-se A concessão Na sua integralidade Ao ver da concessionária Há uma absoluta Inviabilidade Para a implantação Das instalações Tal qual concedidas Isto porque Inexiste Viabilidade ambiental E o processo Já está arquivado Ainda que o Comaer Venha reestudar Com normativos novos Outras perspectivas Ou outras alternativas Para o empreendimento Com redes subterrâneas Ter-se-ia De reabrir O processo De licenciamento Ambiental O tempo Seria um grande Adversário Para avançarmos Com as instalações Que de imediato Já podem ser iniciadas Tão logo Seja emitida Ali Para o litoral sul Não podemos colocar Em risco As instalações Do litoral sul Aguardando Reestudos Que tenham foco Na relicitação Das instalações Do litoral norte Além disso Haveria uma inviabilidade Econômico-financeira Para a implantação Do objeto como um todo Porque no decurso Do prazo A proposta Da Eltz Já se tornou Inviável Ao ver da concessionária O esforço Para a manutenção Integral Sinedie Para a sua implantação Levará A inviabilidade Econômico-financeira Do projeto O artigo 78 Da lei 8666 Asegura A concessionária De forma Acumulada Com o artigo 39 Da lei 8987 De 95 A rescisão Do contrato De concessão Quando passado Mais de 120 dias Sem que a administração Libere as instalações Para serem Implantadas E construídas Ainda assim Sem autorização Específica Do Estado O concessionário Não pode avançar Não é propósito Da concessionária Travar uma disputa Com a agência reguladora No que diz respeito A manutenção integral Deste contrato O esforço De se caminhar Para a integralidade Executada De um contrato Que não tem Viabilidade ambiental Reconhecida Levaria a uma disputa Judicial Que não atende Ao interesse público O interesse público Primário Aponta Na linha Sugerida pela SCT Que com o passar Do tempo Poderá em algum momento Tornar-se também Inviável Então no esforço De evitarmos Uma judicialização Da questão Para uma rescisão Judicial Do contrato De concessão Tal qual firmado Diante da sua Inviabilidade Reconhecida pelos órgãos Responsáveis Do Estado Brasileiro A concessionária Pugna Para que vossas Excelências Apreciem nessa sentada O seu pedido De rescisão Amigável Ou o acolhimento Da proposta Da SCT Para que seja Mantida a execução Do contrato Tal qual Firmado Na sugestão Da nota técnica 116 de 2019 Com aval Do parecer 71 de 2019 Da Procuradoria Federal Com estas razões Senhores diretores Aguardamos Uma solução De consenso Que prime Pelo interesse Público Na instalação Imediata Das instalações Do litoral sul A IAELT Mantém o seu compromisso De avançar Com todos os esforços Para implantar A tempo e modo Na forma de eventual Aditivo contratual As instalações Para o litoral sul Do Estado de São Paulo É desta forma Que concluímos Senhores diretores Pedindo o provimento Do pedido de reconsideração Para que seja Analisado Nesta assentada O mérito Da demanda administrativa E permitida Seja a rescisão Amigável Do contrato De concessão Ou alternativamente A redução De seu escopo Para que a concessionária Consiga Aí sim Implantar As instalações Do litoral sul Muito obrigado São estas as razões Senhores diretores Agradecemos Agradecemos A manifestação Do doutor Márcio Pina Que já ocupou Assento Nesse colegiado De procurador Geral E vamos agora sim Ouvir a procuradoria Senhor diretor Senhor diretor Geral Senhor diretor Relator Agradeço Agradeço Também A Márcio Pina Grande colega Foi meu chefe Por alguns anos Na procuradoria Da ANEL A procuradoria Analisou Esse assunto Por meio de parecer No início de 2019 Tendo como base Um pressuposto Da inviabilidade Ambiental E opinou Pela possibilidade Da redução Do escopo Do contrato Com a consequente Redução Da RAP Posteriormente Tomamos conhecimento De que Estava sendo Estudada Uma alternativa Que garantiria A viabilidade Ambiental Do projeto O processo Terminou Sendo Indo a julgamento Em fevereiro Desse ano Por força De uma decisão Liminar Proferida E mandado de segurança Ajuizada Pela Pela requerente E Na decisão Judicial A excelentíssima Juíza Entendeu Que a ANEL Tinha Demorado Um pouco A tomar Alguma Deliberação Ou pelo menos A levar A julgamento Então Foi deferido Eliminar Que foi confirmada Por sentença No mandato de segurança Que Nos exatos termos Em que eu vou ler aqui Concedo a segurança Para determinar A autoridade impetrada Que na ocasião Era É O Então Diretor Relator Do requerimento Administrativo Formulado Pela Pela Elt Para que Submeta A julgamento Esse requerimento Administrativo E eliminar Nos exatos Termos Com vigência Imediata Para determinar Que a autoridade impetrada Submeta a julgamento O mesmo requerimento Administrativo Então A ANEL O relator Ele levou O processo A julgamento E na Deliberação Se verificou Que a ANEL Não tinha elementos Ainda Para proferir Uma decisão De mérito Essa foi a conclusão Da diretoria Naquela ocasião Por essa razão Se tomou Uma decisão De Ouvir O órgão Da aeronáutica Responsável E caso O órgão Não se manifeste Até 90 dias A ANEL Proferirá Uma nova decisão Então é contra Essa decisão Que foi Interposto O pedido De reconsideração E que está aqui Para julgamento Dos senhores Não vejo Nenhum A procuradoria Não foi consultada Para se manifestar Nesse aspecto Também não vejo Necessidade Já apresentamos Todos os elementos Jurídicos Que estavam Permeando Aqui a questão Tanto do ponto de vista Administrativo Que foi feito Por meio do parecer Quanto A comunicação Da sentença Então o momento Agora É apenas De a diretoria Proferir A decisão A sua decisão Se mantém O sobrestamento Se continua Aguardando A manifestação Da aeronáutica Ou então Se já promove A redução Do escopo Do contrato Ou ainda A sua rescisão Amigável Muito obrigado Senhor Procurador-geral Doutor Luiz Eduardo Também agradeço A manifestação Do doutor Márcio Pina Bem Eu acho que Apenas fazer Uma contextualização Rápida É que O processo Ele tem Uma Ele tem Um julgamento De mérito Que pende Da análise Do Relator Ordinário Neste processo Que no caso O diretor Efraim Então A minha análise Aqui Discordando Já De plano Da sustentação Oral Do doutor Márcio Pina Ela não Objetivará A análise Do mérito Da questão Uma vez Que houve Um sobrestamento Do mérito Pelo período De 90 dias Ou Caso A análise Do Departamento De voo Do estado De São Paulo Se manifeste Para depois O mérito Ser avaliado Então Não consigo Visualizar A possibilidade De avocar O mérito Dessa questão Que fora Sorteado Em Em Escrutínio Público Para um Outro Relator Conforme Norma De organização Da agência Então Feito Passo A leitura Do voto O processo Objetivo Analisar O pedido De reconsideração Interposto Pela ELT Em face Do despacho 605 De 2020 Que sobrestou A análise Do processo 48.500 00 12 11 De 2015 Pelo prazo De 90 dias Ou Manifestação Do sistema Regional De proteção De voo Do estado De São Paulo O que Ocorrer Primeiro Encaminho O voto No sentido De conhecer E no mérito Negar Provimento Ao pedido De reconsideração Interposto Pela ELT Em face Do despacho 605 De 2020 Mantendo-se Integralmente A decisão Recorrida Pelas razões Que passo Para demonstrar Da Admissibilidade E aqui Eu destaco Que Considerando Que o conhecimento Dos sobrestamentos Se deu Por ocasião Da reunião Pública A empresa Ela fez O recurso Inclusive Antes mesmo Da Publicação Dos autos Da decisão Do diário Oficial Da União Então Por óbvio O processo O recurso É tempestivo Ele foi Interposto Por empresa Que detém Legitimidade E interesse Processuais Razão Pela qual Deve ser Conhecido Do mérito No recurso Interposto A ELT Pugna Pela Reconsideração Do despacho Anel 605 Especialmente Para que seja Deferido Primeiro A rescisão Amigável Do contrato De concessão 16 De 2014 Com indenização Por perdas E danos Dois A liberação Da garantia De fiel Cumprimento Do contrato De concessão 16 De 2014 Três Desoneração Da ELT De toda E qualquer Penalidade Administrativa E quatro Subsidiariamente Ao item 1 Acima Seja aprovada A proposta De redução Do escopo Contratual Com consequente Reequilíbrio Econômico Financeiro Do contrato De concessão Então Por óbvio Todos os pedidos Aqui Trazidos Referem-se Ao mérito E como Eu já Antecipei Inicialmente Não possuo Competência Regimental Para tratar Da contextualização Fático Jurídica Sobre a Presente Demanda A ELT Sagrou-se Vencedora Do Lote C Do Leilão 1 De 2014 Ao que Seguiu A assinatura Do contrato 16 De 2014 Cujo Objeto É a prestação Do serviço Público De transmissão Mediante Outorga De concessão Incluindo Construção Operação E manutenção Dos seguintes Empreendimentos Primeiro Aqui Denominado Litoral Norte Composto Pela Subestação Domênico Rangoni 3 4 5 138 KV Composta Por seis Autotransformadores Mais uma Instalação Reserva De 133 MVA E instalações Associadas Aos Seccionamentos Das linhas De transmissão Em 345 KV Tijuco Preto Baixada Santista E 138 KV Vicente De Carvalho E Bertioga 2 E 2 Segundo trecho Considerado Aqui Denominado Aqui De Litoral Sul Composto Pela Subestação Manuel Danóbrega 230 KV Barra 138 KV Composto Por dez Autotransformadores Mais uma Instalação Reserva De 75 MVA E a linha De transmissão De transmissão KV Henri Borden Manoel Danóbrega Em 31 De março De 2017 A companhia Estadual Desculpe Companhia Ambiental Estadual Do estado De São Paulo CETESB Avaliou Pela viabilidade Ambiental Do empreendimento Associado Ao litoral Sul Emitindo a licença Prévia Em 12 De junho De 2018 A CETESB Notificou Noticiou O indeferimento Do pedido De licença Prévia Para o conjunto De instalações Destinada Ao atendimento Do litoral Norte Com o consequente Arquivamento Do processo De licenciamento Ambiental Diante De Tais Circunstâncias Considerando Que o empreendimento Ao litoral Sul Teve Sua viabilidade Ambiental Atestada Pelo Órgão Ambiental A SCT Apresentou Proposta De manutenção Trato De 16 De 14 Com redução A 48% Do seu escopo Em decorrência Da retirada Do trecho Referente Ao litoral Norte Com reequilíbrio Econômico Financeiro Do contrato Segundo Esclareceu O órgão Ambiental O serviço Regional Em proteção Ao voo Do estado De São Paulo Integrante Do comando Da aeronáutica Não autorizou A implantação Do empreendimento No traçado Proposto Nos estudos Do EIA Além disso Traçado Alternativo Proposto Pelo empreendedor Atravessaria A zona Primitiva Do parque Estadual Da Serra Do mar Do mar Do mar Do mar Do mar O gestor Do parque Ou seja Que consta Do mar 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 Requerendo A EPE Que estudasse Alternativas De expansão Do sistema De transmissão Para o atendimento Do litoral Norte Do estado De São Paulo Em 22 De novembro De 19 A EPE Emitiu O relatório Emitiu Abre aspas Relatório Consolidado De estudo De viabilização Do seccionamento Da linha De transmissão 345 KV Tijuco Preto Baixada Santista Circuito 3 Para a SE Domênico Rangoni Fecha aspas Informando Como resultado Abre aspas Uma proposta De configuração De torres Com menor Altitude Cerca de 10 metros Inferior ao projeto Original Além da alteração Do traçado Do trecho De 5 km Com interferência Sobre a superfície De proteção De voo Visual De helicópteros O que foi considerado Uma alternativa Para a obtenção De parecer Favorável Do sistema Do serviço Regional De proteção Ao Estado De São Paulo Nesse sentido Foi requerida A reabertura Do processo Em referência Ao atendimento Elétrico Do litoral Norte Do estado De São Paulo Ao sistema Regional De proteção De voo Daquele estado Com a possibilidade Com a possibilidade concreta De que o contrato Seja sim Mantido Em seu escopo Integral Ajustando-se Apenas os prazos Da decisão Da decisão recorrida Despacho 605 De 2020 E análise Do pedido De reconsideração Após a comprovação Desse fato novo Que em tese Pode viabilizar A execução Integral Do processo Do contrato O diretor Relatou No âmbito Do processo 48.500 00.12.11 De 2015 Encaminhou Decisão Que foi Acompanhada Por unanimidade Deste colegiado No sentido De sobrestar Por 90 dias A análise De mérito Acerca Da rescisão Amigável Do objeto Contratado Ou A execução Parcial Do contrato De manifestação Até Manifestação Do sistema Regional De proteção De voo Do estado I Entende-se Acertada A diligência A diligente Decisão Hora recorrida Por quanto Procura Permitir a tomada De decisão Com conhecimento Meritório E conclusivo Apenas Após A apreensão De todas As informações Disponíveis Dentre essas Aquela Atinente A possibilidade De adimplemento Integral Do objeto Licitado O despacho Recorrido É claramente Visualizado Enquanto Instrumento Para se tornar Se tomar A melhor Decisão Possível Ainda mais Adiante Da comprovação De fato Novo Recente Estudo Realizado 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 Pela EPE Por sua Vez A recorrente Procura Desacreditar O estudo Apresentado Pela EPE Ao expor Que as Alternativas Aventadas Primeiro Ou esbarrarão Em novas Avaliações Por parte Da CETESB Por impactar O parque Estadual Da Serra Do Mar Dois Demandarão Objeto Diverso Do licitado E aqui Uma pequena Observação Que foi licitado Foi o serviço De transmissão Ao propor-se Um novo Trajeto Não há Divergência No objeto Licitado Com exigência De redes Subterrâneas Ou Não seriam Não teriam Sido analisadas Em profundidade Todos os Aspectos Técnicos E socioambientais Reitere-se Que o despacho Recorrido Objetivou Viabilizar A obtenção De todas As informações Disponíveis Para Ulterior Tomada De decisão Que inclusive Pudesse Concluir Acerca Da possibilidade Jurídica Técnica E ambiental De implementação Integral Do objeto Licitado Ademais O sobrestamento Da análise De mérito Do processo 48.500 00 1211 De 2015 Pelo prazo De 90 dias Mostra-se Perfeitamente Perfeitamente Alinhado Aos princípios De legalidade Razoabilidade Proporcionalidade E sem prejudicar A garantia Da razoável Duração Do processo Razão Razão Pela qual Se corrobora Com o teor Da decisão Recorrida Registre-se Que oportunamente Que o objeto Recursal Cinge-se Tão Somente A análise De legalidade E ou No liso 5 De 2020 Isto é A Acerca Do sobrestamento Da análise Do pedido Principal Principal Corretamente Autuado 48.500 00 1211 De 2015 Dito de outra Forma Não há Possibilidades Jurídicas E regimentais De nesta Assentada O relator Aqui Propor Uma análise De mérito Uma vez Que Esse processo Ele encontra-se Sobre Do pedido No sentido Acerca Da necessidade De se Deliberar Sobre Os pleitos Alternativos De rescisão Amigável Ou Execução Do contrato De concessão Com redução De escopo Tem-se Que esta Relatoria Está Impossibilitada De adentrar Ao exame De mérito Sobre a Precursal Entende-se Por questão Lógica E jurídica Que o exame Recursal Da argumentação Trazida Naturalmente Está vinculada A tentativa De alteração De uma decisão Tomada Ora Esta Relatoria Jamais Poderia Adentar As análises De mérito Do pleito Recursal Trazido Acerca Da Decisão Amigável Ou Da execução Parcial Do contrato De concessão Pois que Essa temática Como já dita Está sorteada E distribuída A relatoria Do diretor Efraim Pereira Da Cruz Os autos Do processo Já citado A questão Ainda não foi decidido Pelo colegiado Sendo Certo Que isto Somente Ocorrerá Após a apresentação Do voto Que vier A ser Proferido Por Aquele Diretor E após A consequência Tanto Esta questão Somente Poderia Ser Questionada Em grau Recursal Logicamente Após a existência De uma decisão Proferida 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 Colegiado O que Se quer Ocorrer O fato Da ELT Interpor Recurso Sobre o Despacho 605 De 2020 Jamais Possuiria o condão De viabilizar A transferência Daquela Temática Ainda Não Decidida Para Minha Relatoria Em suma O pedido De Reconsideração Foi Corretamente Autuado Em autos Apartados E sorteado Ao novo Diretor Relator Justamente Porque Aquela Discussão De mérito Continua Sendo Tratada No âmbito Do processo Em referência Estando Apenas Temporariamente Sobrestada A análise Pelo Despacho 605 Desta Maneira Tem-se Que o objeto Sorteado A minha Relatoria Restringe-se A seguinte Dualidade Primeira Caso o presente Voto Indicasse A anulidade Do despacho 605 De 2020 Caberia Ao diretor Relator Do processo 48.500 00.12 11 De 2015 Proceder Com a análise Daqueles autos Independentemente Da manifestação Do sistema Regional De proteção De voo Do estado De São Paulo E dois Caso o presente Voto Indicasse A legalidade Do despacho Competiria Ao diretor Relator Aguardar O prazo Concedido Ou prestação De informações Pelo sistema Regional De proteção De voo De São Paulo O que Ia ocorrer Primeiro Para Posteriormente Decidir Sobre a execução De maneira Integral Parcial Ou até mesmo De sua Decisão Amigável Em síntese A referida Decisão De mérito Não é transferida Automaticamente A esta Relatoria Cabendo Apenas Análise Restritiva Acerca Da legalidade Do despacho Até mesmo Para se evitar A violação Aos princípios Do devido Processo Legal Da ampla Defesa E do contraditório Além de se Institucionalizar A clara Supressão De instância Administrativa Recursal Conclusivamente Registre-se Que quando Este colegiado Julgar Aquele pedido Principal Apresentado Pela recorrente Ainda Existirá A possibilidade Da ELT Manejar Outro pedido De reconsideração Anteriormente A configuração De coisa Julgada Administrativa Sobre A decisão Que vier a ser Proferida No âmbito Do processo 48.500 00.12.11.2015 E nesse sentido Reitero Posicionamento Acerca Da legalidade E razoabilidade Do despacho 605 De 2020 Pelas razões Acima Apresentadas E consequente Manutenção Integral Da decisão Recorrida Leitura Do dispositivo Que é diante Do exposto E da documentação Constante Do processo 48.500.00.16.29.2020 Voto Por Conhecer E no mérito Negar Provimento Ao pedido De reconsideração Interposto Pela empresa De perdas E danos Liberação Está em análise Com o diretor E com o diretor Efraim E o processo Oro em análise A empresa Pede Para que seja Reconsiderada A decisão Relacional Ao sobrestamento Pelo período De 90 dias Eu acredito Eu acredito Eu acredito que seria Uma atitude Muito precipitada Do regulador Acatar o pleito Sem antes Analisar A proposta De solução Apresentada Tanto pela EPE Ou antes Mesmo Da manifestação Do serviço Regional De proteção Ao voo Quanto a nova Alternativa Aventada Então assim Eu concordo Com o encaminhamento Do diretor Sandoval Quanto a negativa Desse pleito E cabe destacar Aqui também Que qualquer Decisão Que venha a ser Tomada Quanto ao contrato De concessão Formado pela ELT Deverá sopesar Os custos E os benefícios Não apenas Para concessionária Mas também Para o sistema Elétrico Como um todo E para os Consumidores finais Sempre prezando Pelo respeito Aos contratos Firmados Senhores diretores Conforme Já bem Relatado Pelo Doutor Sandoval E também Trazer As considerações Pelo Procurador Da agência E pela Doutora Elisa A gente Tem que Porque me Assusta Me assusta Não Que agora Eu já Não me assusto Mais com nada Agora Eu já Só observo E E analiso O que Na contabilidade A gente Conheceu A tal Da contabilidade Criativa Agora Eu conheço O tal Dos recursos Criativos Né E aqui E aqui é bom Rememorar Algumas situações Cumprimentar Também A belíssima A belíssima Sustentação Feita pelo Doutor Márcio Pina Egresso Dessa casa Também Egresso Do posto Do nosso Eminente Doutor Luiz Eduardo Eduardo Mas Mas Com todas As venhas A gente Precisa Discordar Mas discordar Elencando Alguns Princípios Que norteiam O processo De leilão Da agência E que norteiam A tomada De decisão Do regulador E que também Norteiam O planejamento Da EPE Então é preciso Esclarecer Um ponto O modelo De leilão Promovido Pelo regulador Brasileiro Promovido Pelo Ministério De Minas e Energia É um modelo De regulação E é um modelo De leilão Em que O risco Para implantação É do próprio Empreendedor Isso É um risco Configurado Na matriz Do negócio A solução Construtiva Ela não paira E nem deve Pairar Por decisão Do agente Regulador Da EPE Ou do planejamento O que o regulador A EPE E o Ministério De Minas e Energia Nos leilões Ele configura É a ligação De um ponto X A um ponto Y O modelo E a gestão Do negócio Ele deve ser Decidido Pelo agente E Acatando Os requisitos Mínimos Para que Aquela construção Se configure Aos moldes Definidos Pelo Ministério De Minas e Energia Por meio Da EPE Aqui A gente Está falando De uma licitação Sob um ponto De vista Holístico Licitados Em dois braços Primando Pela economicidade Primando Pela eficiência Do recurso público Primando Por todos Aqueles princípios Basilares Que a gente Tanto atua Na questão Da modicidade Tarifária Aqui Não é o meu pirão Primeiro Aqui É Atender ao setor Elétrico Naquilo que melhor Se garante Com eficiência E se garante Com modicidade Tarifária Então foi feito Esse leilão Contendo dois braços Um braço Para Domínio Corrangoni E um outro braço Para Manuel Da Nóbrega Litoral Sul E Litoral Norte Só que nós temos Uma questão Aqui posta O modelo Desenhado O modelo Adotado De projeto Pela empresa Não obteve As devidas Licenças E uma das Que mais Causou problema É a questão Do aeródromo A do SRPV Que não Concedeu A licença Por uma questão De aproximação De aeronaves No aeródromo Então havia Uma questão Do altura Da torre Versus Rito E procedimentos Do SRPV Que assim Não concedeu Em ato Naturalmente A agência Ela não tem O condão De avançar Tanto Sob o nível De planejamento Quem avança Sob o ponto De vista De planejamento É a EPE A agência Naquele momento De forma Precipitada A meu ver Adotou Um posicionamento Criando Um condão No sentido De se imaginar Que aquilo Era a única Solução Possível O que Mais na frente Numa gestão Não muito Forte Da EPE Já se mostrou Viável Outras alternativas Construtivas O que Sendo comprovado Todo O argumento Posto Cai por terra E o contrato Está ativo Da forma Da forma Que está E com as suas Penalidades A ele Inerentes Porque a gestão De projetos E a gestão De alternativas É um modelo Que dá sustentabilidade Aos leilões Do país E que criou Toda essa Atratividade E criou Esse ambiente Que a gente Chama de ambiente Triple A Aí das Transmissões Onde a gente Tem ricos Investimentos Sólidos Investimentos E uma Atratividade Global Esse modelo Ele está acertado E tem se mostrado Acertado Com todos os resultados Que nós obtivemos Nos últimos leilões Leilão de 2018 Nós tivemos Nove Nove conglomerados Internacionais Participando De um leilão Que licitou Para mais de Doze bilhões De reais O que Que eu quero dizer Com isso Senhores A gente Hoje Está aguardando O SRPV Porque se o SRPV E que já Sinalizou A EPE É um documento Oficial Da EPE Encaminhado Para o Ministério De Minas e Energia Dizendo Evide esforços Para que a agência Não julgue Por quê? Porque há Uma alternativa Em curso Que pode sim Ser viável O que se Demonstrado A viabilidade Dessa alternativa A Elt É obrigada Por força De contrato Do contrário Estará sujeita As penalidades A ele Inerentes De cumprir Todo o contrato De concessão Nós não estamos Pedindo favor Para ninguém Nós não estamos Pedindo benevolência Nós não estamos Pedindo bondade De nenhuma empresa Nós temos um contrato Firmado com o governo Brasileiro Com um contrato De concessão Com a agência Reguladora Que deve ser cumprido A luz do regulamento E a luz da legislação Muito me admira Um momento desse Nós temos Um recurso Em que Eu não entendo Como o requerente Conseguiu conceber Na criatividade Do juridiquês Entender Que um sobrestamento Muda o mérito Para um outro relator Me assusta A criatividade O que não me assusta É a responsabilidade Dessa casa Essa casa É acostumada A tratar Com todos Esses processos E dar o devido Tratamento E quando eu falo Em bondade Eu falo isso Porque A Liminar Que nos Determinou O julgamento Em que foi Confirmada a sentença No sentido De que nós Pudéssemos julgar Ali fala o seguinte Ah, vamos Criar um modelo Porque isso Está dando Mora Está dando Prejuízo A sociedade Isso é Enxergar árvore E não é Enxergar a floresta A agência Tem um olhar Holístico E ela sabe E ela tem Fundamentos técnicos Ah, mas tem Uma proposta Da SCT Está esquecendo Da última instrução Da SCT No processo A SCT Assim como Todo ato público Ela revisitou Todos os atos E já há uma nota Técnica no processo A agência Está dando Prejuízo Ao erário Está dando Prejuízo A modicidade Tarifária Não, não está O que naturalmente Na peça Foi colocado Até mesmo Para remeter Os autos Ao MPF No sentido De analisar A agência Não tem Essa preocupação Louvei a ideia Na última Sentada Descolegiado Para tratarmos Dessa questão Nós achamos Louvável A agência Não tem medo De fiscalização A agência Já é fiscalizada Em ambiente Tribunal de Contas Da União Em todos os ambientes E isso É louvável Sob o ponto de vista Público E todos os diretores Aqui nessa casa Tem esse condão E até acho Que esse mesmo modelo Tem que ser levado Para outros processos Outros processos Que visem Dinheiro público Visem dinheiro Do erário Visem dinheiro Do consumidor Então Senhores diretores De antemão Já reafirmo Aqui A minha convicção Na Na Relatoria Proposta Do diretor Sandoval O processo A gente vem Acompanhando De perto A questão Da SRPV De São Paulo Há uma previsão De que esse documento Tenha uma resposta Lá para a EPE A EPE Já protocolou Lá o modelo Pelo alternativo E a gente Está fazendo gestão Junto com a EPE Para termos Essa resposta O mais rápido possível Então Espero logo logo Estar trazendo Esse assunto Ao colegiado E ainda assim Em que pese Uma possível negativa Da SRPV Há uma questão De abertura Ou não De um processo De caducidade Parcial ou não Ou se necessariamente A gente licita Num bloco único No sentido De a gente ter Mais atratividade E ter muito mais Busca de Multicidade tarifária Haja vista Os atuais Deságios Que nós temos Nos nossos leilões Então senhores De antemão Já mantenho Aqui minha concordância Com o voto Exposado Pelo doutor Sandoval Na qual Aqui são Essas as minhas Considerações Que eu tinha A trazer Para cada um Dos senhores Bom Acho que o assunto Está muito bem Esclarecido Pelo relator Que pontuou E eu também Concordo com o voto Eu acho que não Cabe mudar A relatoria E a análise Deve se restringir Exatamente A questão Da legalidade Os demais itens Acho que foi muito Bem explorado No voto E na manifestação Do diretor Efraim É um ponto Para nós Refletirmos Quando Analisarmos Outros Processos Relacionados A Contratos De transmissão Quanto Da sua Implantação O que a gente Está observando Nesse contrato É que esse contrato Ele tem Claramente Um eixo Viável E um outro Eixo Que está se avaliando A viabilidade O que nós estamos Percebendo Em alguns Movimentos De alguns grupos Econômicos É Em vez de Fazer aquele trecho Que está Vamos dizer Viabilizado É paralisar Todo o processo Esperando Esperando Que receba Uma Vamos dizer Assim Uma Excludente Exante Retirando Todo O risco Da Implantação De empreendimentos De transmissão Então Apenas Queria Colocar Para vocês Esse sentimento Isso não é a primeira Vez que eu vejo Isso Isso me traz Um pouco De preocupação E Que as áreas Técnicas Da agência Estejam Vigilantes Para que Nos informem Quando perceberem Comportamento Condutas Como essas Para que a gente Tome Providências O mais rápido Possível Mas eu acho Que O contrato Ele tem que ser visto Como um todo Isso é verdade Mas se nós temos Um trecho Do contrato Que ele é Independente Do outro Ele poderia Já ter Ele já poderia Ter iniciado As suas Tratativas Para sua Efetiva Implantação Aguardar Uma análise De todo O contrato Para aí ver Se vale a pena Fazer o contrato No todo Ou em parte Eu não acho Que A contratação Dar aso A esse Tipo De conduta São apenas Esses meus Comentários Perfeito Inclusive Tem até Na pauta Um outro Processo Do item 4 Algumas Reflexões Aqui Também Valem Para Para esse Processo Na linha De que Havendo a Possibilidade De avançar Em algum Trecho Já poderia Estar sendo Feito E não Parado Todo Objeto Do contrato De concessão Mas em Votação Eu acompanho O voto Do diretor Relator Também Voto Com o Relator Diretor Efraim Perdão O modelo Virtual Aqui Às vezes Se liga E desliga De microfone Nos Deixa Confuso Acompanho O voto Do diretor Relator Doutor Sandoval Também Acompanho O voto Do diretor Relator E proclamo Que a diretoria Da ANEL Por unanimidade Decidiu Conhecer E no mérito Negar Provimento Ao pedido De reconsideração Interposto Pela empresa Litorânea De transmissão De energia ELT Mantendo-se O teor Do despacho 605 De 2020 E aqui Seu secretário Só antes De anunciar Um próximo Processo Uma questão Aqui Como disse O diretor Afraim Esse modelo Virtual Algumas As vezes Só tem Precisão Fazer algum Ajuste Vou enunciar De novo A decisão Proclamar A decisão Do item 1 Tendo em vista Que por Algum motivo Ela não ficou Gravada Então vou Proclamar A decisão Do item 1 Desta pauta Então proclamo Que a diretoria Da ANEL Por unanimidade Dos votantes Decidiu Instaurar Consulta Pública No período De 7 de maio A 8 de junho Uma segunda Feira De 2000 Consulta Por intercâmbio Documental Para colher Subsídios Informações Adicionais Para o aprimoramento Da proposta De atualização Do banco De preços De referenciais Do segmento De distribuição De energia elétrica Bem como A correção Dos itens Específicos No submódulo 2.3 Dos procedimentos De regulação Tarifária Pro-Ret Então Feito aqui A proclamação Do resultado Do julgamento Do item 1 Da pauta Solicito ao secretário Geral Que chame O próximo item Da ordem Do dia Próximo item Item 4 Processo 48.500.000.58.76 Barra 2019 Traço 56 Assunto Requerimento Administrativo Com pedido De medida Cautelar Interposto Pela Interligação Elétrica Tibagia S.A. Com vistas A solução Alternativa Proposto No contrato De concessão Número 26 Barra 2017 Diretora Relatora Elisa Basso Silva Em 25 De fevereiro De 2015 A empresa De pesquisa Energética EPE Emitiu Relatório R1 De avaliação Técnico-econômica Para subsidiar Futuro Certame Licitatório Envolvendo Atendimento Ao Crescimento Do Mercado Das Regiões Norte E Noroeste Do Paraná Baseando-se Em estudo De viabilidade Elaborado Em 2014 Pela Companhia De Transmissão Desenvolvendo A CETEP A CETEP Foi a empresa Responsável Por elaborar Os relatórios R2 R3 E R4 Que subsidiaram A definição De requisitos Para o lote 5 Do leilão Número 5 De 2016 Composto Pela linha De transmissão 230 KV Nova Porto Primavera Rosana E Subestação Rosana No relatório R3 Emitido Em agosto De 2015 A CETEP Indicou A mesma Localização A Como a mais Viável Para instalação No novo Pátio Da Subestação Rosana Contudo Em junho De 2016 Durante os preparativos Para o referido Leilão A CETEP Emitiu Nova versão Do relatório R3 Alterando A localização Indicada Para o futuro Novo Pátio Da Subestação Rosana Para a área Distinta Que chamaremos Daqui em diante De localização B A mudança Foi justificada Pela informação De que processos Erosivos No solo Da localização A Imporiam Maiores Dificuldades De execução Das obras E problemas Com a operação Dos equipamentos Todavia A nova localização B Resultaria Na necessidade De construção De 600 metros De circuito Subterrâneo E isolado Com tensão De 230 KV De modo A não haver Cruzamento Na nova linha Com as novas linhas De transmissão Existentes Como consequência Novos custos Foram adicionados Ao cálculo Da receita Teto do lote Majorando-a Em relação A receita Que resultaria Da alternativa Original A figura 1 A seguir Ilustra A localização A Indicada No relatório R1 Da EPE E a nova Versão Original Do relatório R3 Da CETEP Além da localização B Indicada Na versão Final Do relatório R3 Da CETEP Por decorrência E necessidade E necessidade De realização De conexão Entre a linha De transmissão 230 KV Nova Porto Primavera Rosana E os módulos De entrada De linha No novo Pátio Da subestação Rosana Através de cabo Subterrâneo Com cumprimento De aproximadamente 600 metros Em 24 de abril De 2017 Foi realizada A sessão Pública Do leilão Número 5 E a CETEP Foi classificada Como proponente Vencedora Do lote 5 Tal resultado Foi alcançado Com o valor De RAP De mais De 18 milhões De reais Representando Deságio De 32% Ao valor Teto Estabelecido No certame Ao passo Que o segundo Colocado Apresentou O lance De cerca De 23 Milhões De reais Em 11 de agosto De 2017 O contrato De concessão Número 26 Foi assinado Entre a ANEL E a SPE Denominada Interligação Elétrica Tibagi Empresa Integralmente Controlada Pela CETEP Em 8 de outubro De 2019 Já no contexto De providências Para liberação Da operação Em teste Das instalações E impedida Por ressalva Feita pelo ONS Na certificação De conformidade Do projeto Básico Das instalações Com requisitos Do edital Do leilão A Tibagi Solicitou A ANEL A aprovação Do posicionamento Do novo pátio Da subestação Rosana Na localização B Para localização A Em 12 de novembro De 2020 A Tibagi Justificou Que a partir Da adoção De alternativas Técnicas Foi possível Compactar As instalações O que tornou Possível Alterar Seu posicionamento Para localização A Sem qualquer Interferência Na parte Do terreno Afetada Pelo processo Erosivo Citado na versão Final do relatório R3 Assim Considerando possível Alterar a localização Com adoção De soluções Com desempenho Elétrico Equivalente Ou superior Aquele proporcionado Pela alternativa De referência Reiterou Solicitação De aprovação Da ANEL Para mudança De localização Considerando As graves Repercussões Do fato Na gestão Do contrato A SCT Instaurou Em 19 de novembro De 2019 O presente Processo Administrativo Em 6 de dezembro De 2019 A Tibagi Solicitou A ONS A emissão Do termo De liberação Para testes Para novas Instalações Da subestação Recebeu Em 10 de dezembro De 2019 Negativa Do operador Com informação De que a localização Da subestação Configura requisito Não cumprido De conformidade Do projeto básico O que caracteriza Pendência Própria Impeditiva E impossibilita A emissão Do TLT Em 9 de dezembro De 2019 O ONS Respondeu Ao questionamento Da SCT Informando Que do ponto De vista Técnico Não tinha Óbvies Ao novo Posicionamento Do setor De 230 KV Da subestação Rosana Por caracterizar-se Como solução Mais simples Da qual se espera Maior confiabilidade Em 11 de dezembro De 2019 A Tibagi solicitou A SCT Flexibilização Dos requisitos Estabelecidos No submódulo 24.3 Dos procedimentos De rede De forma A considerar A falta De aprovação Do projeto Básico Como uma Pendência Não impeditiva Própria Possibilitando Dessa forma A emissão Dos termos De liberação Para teste E operação Comercial Argumentou Em seu favor Que a localização Do novo pátio Da subestação Rosana Não apresentaria Riscos A operação Do sistema Interligado Nacional Que a entrada Em operação Da subestação Traria benefícios Ao sistema E que não havia Discussão Sobre a qualidade E confiabilidade Técnica Da solução Implantada Em 16 de dezembro De 2019 A Tibagi Requereu A ANEL Concessão De medida Cautelar Para que seja Determinado Ao ANS Emissão De termos De liberação Para teste E operação Da subestação Rosana Ao menos Provisoriamente Até que seja Analisado E aprovado O projeto Básico Também Requereu Que o projeto Básico Seja declarado Aprovado Ou que seja Determinado Prazo De 30 dias A SCT Para sua aprovação Em 13 de janeiro De 2020 Por meio De sessão Do sorteio Público Número 1 O diretor Rodrigo Limpe Nascimento Foi designado Relator Do processo Em 21 de fevereiro De 2020 Por meio Da nota técnica Número 100 A SCT Avaliou Que não é possível Considerar a instalação Tal qual construída Como configuração Alternativa equivalente Pois de acordo Com o anexo 605 Do edital Do leilão A localização Da subestação E a construção Do circuito Subterrâneo Eram elementos Obrigatórios Do objeto Licitado Assim Considerando A impossibilidade De realizar A avaliação De equivalência Técnica A SCT Indagou A Procuradoria Federal Se tais fatos Ensejam Instrução De processo De extinção Do contrato De concessão E ou demais Combinações Jurídicas Ou se é possível Seu saneamento Também Com combinações Aplicáveis De forma Que possam Ser administrados Com medidas De gestão Contratual Em 17 De março De 2020 A Procuradoria Federal Se manifestou Por meio Do parecer 87 Indicando Que ao utilizar Informação Privilegiada Para fazer lance Menor Sem a consideração De investimento Em caro Subterrâneo E posteriormente Construir a Subestação Rosana Na localização A Atibagi Pode ter frustrado O caráter Competitivo Do certame O que A sua vez Pode atrair Invalidade Para o leilão E para o próprio Contrato Por caracterização De vício Na origem Registrou A Procuradoria O rigor Com que a legislação Brasileira Trata frustração Da competição Especialmente Em certames Públicos Enquadrando O falseamento Da livre concorrência Como infração Da ordem Econômica Podendo gerar Responsabilização Da empresa E dos dirigentes Ou administradores De forma solidária E tipificando Como crime A conduta De frustrar Mediante Qualquer expediente O caráter Competitivo Do procedimento Licitatório Contudo Alertou Que a confirmação De tal conduta Demanda extensa Comprovação Probatória A ser obtida A partir De utilização De meios Persecutórios Criminais Como é o caso De busca De apreensão E tomada De depoimentos Por exemplo Considerando O aspecto Burocrático E juridicamente Incerto Da instauração De tal procedimento Opinou Pela possibilidade Jurídica De que Para o caso Concreto A ANEL Elabore Proposta Técnica Que emule Situação Competitiva Para implantação Da substação Na localização A E propõe A TBAG A aplicação De redutor De RAP Que represente A pressão Competitiva Que deve existir No processo Licitatório Nesse caminho Caso A TBAG Em ajuste Bilateral Aceite A aplicação De redutor Da RAP Proposta Pela ANEL Poderia Dar-se Por encerrada Discussão A respeito Da eventual Nulidade Do certame E do contrato De concessão Por fim A procuradoria Concluiu Que Não está presente Qualquer hipótese De declaração De caducidade Do contrato De concessão O comportamento Da CETEP Ao longo Da fase Preparatória Do certame Pode ter Comprometido O caráter Competitivo Do certame Há indícios Suficientes Para abertura De processo Para apurar A invalidade Do leilão E do contrato De concessão Novo leilão Em decorrência Do término Do mandato Do diretor Rodrigo Limpe Por meio Da sessão Do sorteio Público Número 11 Realizado Em 23 de março Fui designada Em 27 de abril Realizei reuniões Pessoalmente Ou por meio De desconto De desconto De desconto De desconto na receita De valor equivalente Ao da garantia De fiel Cumprimento Do contrato Na forma De parcela De ajuste São suficientes Para permitir A continuação Do contrato De concessão Número 26 Após tomar conhecimento Da metodologia E dos cálculos Realizados Pela SCT Em 29 de abril De 2020 Por meio Da carta 683 A Tibagi Manifestou Concordância Para firmar O aditivo Contratual Nos termos Propostos Na nota técnica 258 Em 30 de abril De 2020 Por meio Do parecer 135 A procuradoria Manifestou Concordância Com a minuta De termo Aditivo Apresentada Pela SCT Bem como Com o conceito Apresentado Na nota técnica Qual seja Em vista Da redução Da RAP Proposta Pela ANEL E expressamente Aceita Pela Tibagi Encerrar Qualquer Medida Fiscalizatória Em relação Ao descumprimento Do contrato Quanto a localização Da substação É o relatório Procuradoria Senhor diretor Geral Senhora diretora Relatora A procuradoria Acompanha Esse processo Já há bastante Tempo Ainda Sob a relatoria Do diretor Rodrigo Limpe E agora Perante a relatoria Da diretora Elisa E A diretora Elisa Já Resumiu Com bastante Precisão A nossa Manifestação Eu só Queria esclarecer Que o que a Procuradoria Propôs Foi uma solução Inovadora Diante de um Caso novo Nós nunca Havíamos nos Deparado Com a situação Dessa Em que Há indícios Apenas indícios De que pode Ter havido Uma frustração Do caráter Competitivo Do certame Os manuais Tradicionais A solução Tradicional Do direito Para situações Como essa É uma situação É a Abertura De processo Para anular O O certame E consequentemente O contrato No entanto Esse Tipo De solução Não atende Aos anseios Da vida moderna Nem atende Ao próprio Interesse Público Então a Procuradoria Dialogou Com diversos Profissionais Diversos professores Da área jurídica Análise Econômica Do direito E Trouxemos Aqui Uma proposta Que é Assumir A mesma Lógica Do conhecido Instrumento Plea Bargain Claro que não Estamos aplicando Aqui o Plea Bargain Estamos aplicando Apenas a mesma Lógica Que é Abrirmos mão De uma discussão Relativa A anulação Do contrato O que demandaria Uma extensa Comprovação Probatória E que Anel Talvez Não tenha Sequer instrumentos Para fazer Essa comprovação Por si só Precisaria De Outros Instrumentos Intrínsecos Ao próprio Processo Penal Então Na nossa análise É mais Vantajoso Se Mantém Colume O contrato Desde que Haja Uma Redução Da RAP A um Patamar Que seria O competitivo E também Abrindo-se mão O anel Abre mão Caso Isso seja Efetivado Abre mão Da aplicação De qualquer Penalidade A empresa Por conta Dessa Dessa Irregularidade Que foi Verificada Então Essa é a Explicação Que temos Que fazer É uma Solução Nova Uma Solução Usada Mas Entendemos Que Ela Melhor Atende Ao Interesse Público Do Consumidor De Energia Elétrica Obrigada Luiz Eduardo Bom Trata-se De apreciar O inicial Requerimento Administrativo Com pedido De medida Cautelar Interposto Pela Interligação Elétrica Tibagi Sob A aprovação De alteração Da localização Do novo Pátio Em 230 KV Da Substação Rosana Como Solução Técnica Equivalente A alternativa De referência Estabelecida No edital Do leilão Número 5 E no Contrato De concessão Número 26 De 2017 E a proposta De celebração De termo Aditivo Ao referido Contrato De concessão Com redução De receita Como ajuste Bilateral Em alternativa A instauração De processo Para apuração De invalidade Do resultado Do leilão Número 5 Lote 5 E desfazimento Do respectivo Contrato De concessão Por anulação Em vista De possível Frustração Do caráter Competitivo Do certame Por parte Da interligação Elétrica Tibagi Pelas razões Expostas A seguir Voto Pelo indeferimento Do requerimento Administrativo E pela aprovação Da celebração Do termo Aditivo Para Com concordância Formalmente Expressa Pela Tibagi Reduzir Em 13,5% A RAP Originalmente Estabelecida Passando Passando De 18,371,261 Para 15,894,615 Bem como Estabelecer O desconto De 6,732,318,66 Na forma De parcela De ajuste Na receita A ser recebida Pela concessionária No ciclo Tarifário 2020-2021 Para motivar Tal encaminhamento O presente Voto Resta estruturado Em 4 itens O primeiro Da impossibilidade De acatamento Do requerimento Da conveniência E oportunidade Da celebração Do termo Aditivo Da metodologia E do resultado Do cálculo Para redução Da RAP E do estabelecimento Da parcela De ajuste E por fim Das demais Repercussões Práticas Bom A Tibagi Solicitou A ANEL A aprovação Da alteração Do posicionamento Do novo Pátio Da substação Rosana Da localização A Para localização B Caracterizando-se Caracterizando-a Como solução Equivalente A alternativa De referência Disposta No leilão Número 5 2016 Aqui no caso Da localização B Para localização A Tal aprovação Não é possível Pois a instalação Do novo Pátio Da substação Na localização B E a implantação Do trecho De linha De transmissão Subterrâneo São requisitos Do objeto De licitação E dos respectivos Contratos Do respectivo Contrato De concessão Tais requisitos Aliás Foram incluídos Na documentação Do certame Público Justamente Após revisão Do relatório R3 Conduzido Pela própria CETEP A inserção De tais requisitos Específicos No edital Do leilão Teve como finalidade Garantir condição Isonômica De informação Relevante Entre as empresas Interessadas Em participar Da disputa Promovendo assim O caráter Competitivo Da licitação E a modicidade Tarifária Aos usuários Do sistema De transmissão Também Porta ressaltar Que os citados Requisitos Influenciaram A definição Da receita Teto E podem ter Também Influenciado A dinâmica Concorrencial Do leilão Um leilão É um jogo De informações Incompletas Em que diversos Fatores Influenciam O comportamento Estratégico Dos participantes E consequentemente Seu resultado Dentre tais Fatores Destaque-se Especialmente A estrutura De informações E o tipo Do leilão Ademais Um leilão Eficiente É aquele Que induz Os agentes A submeterem Lances Com base Em sua Verdadeira Avaliação E consequentemente Que é capaz De assegurar A contratação Do serviço Neste caso Pelo menor preço A natureza Das informações Disponíveis É um elemento De crucial Importância Do processo De tomada De decisões De um investidor Uma vez Que afeta Significativamente A previsibilidade De valores E resultados Dos futuros Investimentos Ademais A sistemática De envelopes Fechado Do leilão De transmissão Reforça Ainda mais A relevância Das informações Que caracterizam O produto Essa sistemática Implica Que a diferença De preços Entre os concorrentes No leilão Deve adivir Primordialmente Do projeto Básico Para o empreendimento A ser elaborado Por cada empreendedor E do custo De construção Operação E manutenção Do empreendimento Ambas Significam Entre os competidores Diferenças Diferenças De valor Privado Que dependem Primordialmente Da atuação Do respectivo Empreendedor Assim Considerando Que o requisito Específico De localização Da instalação Constituiu Elemento Importante Para a dinâmica Concorrencial Do processo Solicitatório E endossando O posicionamento Da SCT Concluo Que o pedido De aprovação De alteração De localização Caracterizando-a Como solução Equivalente A alternativa De referência Disposta No edital Não pode ser Acatado Da conveniência E oportunidade Da celebração Do termo aditivo A situação Relatada É grave Tanto que Ao cogitar A possibilidade De ter sido Frustrado Caráter Competitivo Do certame A Procuradoria Federal Alertou Que casos Indícios Sejam Comprovados Insejam Invalidade Do leilão E do contrato De concessão Por caracterização De vício Na origem Ademais A conclusão De impossibilidade De acatamento Do requerimento Não encerra A questão Mas pelo contrário Impõe necessidade De outra decisão Pois fato é Que o novo Pátio 230 KV Da substação Rosana Encontra-se Implantado Na localização A Em condição Irreversível Conforme pode ser Observado Na recente Imagem De satélite Apresentada Na figura 2 Desculpe Só um minuto Desculpe Ademais A instalação Conta com A avaliação Positiva Do ONS Quanto aos requisitos De simplificidade E confiabilidade Assim Resta Nesse contexto A escolha Entre dois Caminhos Possíveis Iniciar Processo Para apuração Da invalidade Do leilão E do contrato De concessão Para fins De posterior Recisão E realização Do novo Leilão Ou adotar Medidas Saneadoras Capazes De promover A continuidade Do contrato De concessão Nº 26 Como ambos Os caminhos Impõem Densa análise Jurídica Para construção De solução Regulatória Inédita No âmbito Da atuação Da ANEL A manifestação Da Procuradoria Federal Tem fundamental Relevância Nesse sentido Registro Novamente A explicação Contida No parecer 87 De que A comprovação Da invalidade Do contrato Por vício De origem Pela frustração Do caráter Competitivo Do leilão Demanda Extensa Comprovação Probatória Que a pena Seria obtida A partir Da utilização De meios Persecutórios Criminais Como busca E apreensão E tomada De depoimentos Abrindo espaço Para inúmeras Incertezas Inclusive Judiciais E registro Também A manifestação De possibilidade Jurídica De que a ANEL Em adequado Exercício De suas competências Realize Ajuste bilateral Com aplicação De redutor De RAP Para que se busque Emular a pressão Competitiva Que deve existir No processo Licitatório E que pode ter sido Prejudicada Pelo comportamento Da Tibagi Considerando O poder Discricionário No qual É permitido A administração Pública Praticar Atos Com a liberdade De escolha Entre as alternativas Permitidas No ordenamento Pautada Na conveniência E oportunidade E visando Garantir A primazia Do interesse Público Sobre o particular Entendo Que a realização De ajuste Bilateral Na forma Proposta A seguir É a escolha Que melhor Maximiza Benefícios E minimiza Custos Aos usuários Do sistema Preservando A reputação Do leiloeiro Conceito Caro A ANEL E importante Para a manutenção De ambientes De negócios Confiável Para futuros Leilões Também Pesam Nessa escolha A avaliação Do ONS De que A solução Técnica Oferecida Pela Tibagi Tem desempenho Aceitável Para a prestação Do serviço De transmissão E a informação De que A data De necessidade Dos serviços A serem prestados Pelo novo Pátio Da subestação Rosana Apontada Nos estudos Do planejamento Do setor Encontra Superada Desde janeiro De 2017 O ajuste Bilateral Capaz De sanar A situação Verificada Deve então Contemplar A redução Da receita A ser percebida Pela Tibagi Em montante Suficiente Para alcançar A rapa Em patamar Competitivo Mesmo Que por meio De emulação E redução Adicional Da receita Capaz De gerar Efeito Retributivo Típico De medidas Sancionadoras E que Evidencie A reprovabilidade Da conduta Verificada Da metodologia E do resultado Do cálculo De redução De rápido Considerando Que o valor Teto Da rápido Leilão Foi majorada Após a revisão Do relatório R3 Para incorporar Os investimentos Adicionais Que a mudança Da localização A Para a localização B Exigiria E tendo A instalação Sido efetivamente Implantada Na localização A Afim De reestabelecer O equilíbrio De preço Concorrencial É preciso Excluir Da receita Atualmente Definida A parcela Relativa A remuneração Dos equipamentos Que não Foram Instalados Ou que foram Instalados Com escopo Menor E aplicar Algum Redutor Afim De emular O que teria Sido O lance Vencedor Do certame Caso Todos os Participantes Da licitação Ao invés De partirem Da solução De referência Que constavam Do edital No leilão Número 5 Tivessem Ofertado Seus lances Com base Em projeto Similar Ao que Efetivamente Foi implantado Pela Tibagi Concordando Com a proposta Elaborada Pela SCT Tal aproximação Do lance Vencedor Pode ser Obtida Retirando-se Da RAP A ser Percebida Pela Tibagi Pela duração Do contrato Os valores Correspondentes A remuneração De quatro Conjuntos De equipamentos Que não Foram implantados Ou tiveram Escopo reduzido Em razão Da mudança Do local Da subestação E aplicando-se Em seguida O mesmo Deságio Ofertado Pela Tibagi No certame Assim Retomou-se O cálculo Do investimento A partir De valores Estimados Na base De dados De custos De referência Da ANEL Para cada ativo O que originou A receita Teto definida Na ocasião Do edital De licitação A seguir Excluiu-se Os itens De custos Relativos Ao equipamentos Não instalados Ou instalados Com características Diferentes Em razão Da mudança De localização E consequente Alteração De escopo Do projeto Desse valor Recalculado O investimento Utilizou-se A metodologia Normativa Definida No submódulo 9.8 Dos procedimentos De regulação Tarifária Para cálculo Da nova Receita Teto Por fim A fim De se emular A pressão Competitiva Característica Do processo Solicitatório Aplicou-se O percentual De deságio De 32.2% Ao valor Da receita Teto Recalculada Nesse sentido Foram excluídos Ou reduzidos Da RAP Recalculada Os valores De investimentos Resultantes Da não Implantação Do trecho De linha Subterrâneo Não implantação Do módulo De bypass Dos transformadores Defasadores Troca Do banco De transformadores Monofásicos Por banco De transformadores Trifásicos E redução De escopo Do módulo Geral Aplicando Tal método A diferença Menor Entre a RAP Atual Do contrato E a RAP Calculada É de 2.476.646 reais Representando 13,5% Conforme mostrado Na tabela abaixo Assim Chegou-se a uma nova RAP De 15.894.615 reais Ante a RAP Anterior De mais de 18 milhões De reais Ambas Com preço Na data De referência De outubro De 2016 A redução De RAP Descrita Representa A retirada De remuneração De ativos Desnecessários Ao funcionamento Da instalação Na localização A E reposicionamento De equilíbrio De preço concorrencial Assim Estabelece novo patamar De equilíbrio Econômico-financeiro Para o contrato Sem que a Tibagi Se beneficie De remuneração De ativos Não implantados Em detrimento De majoração Tarifária Aos usuários Do sistema De transmissão Essa medida Reestabelece Então Por emulação O processo Competitivo Da licitação Entendo ainda Que a redução De RAP Descrita Anteriormente É medida Necessária Mas não Suficiente Para saneamento Da situação E prosseguimento Do contrato De concessão Haja vista Que a implantação Da instalação Na localização B Também representa Descumprimento De obrigação Contratual Sujeita A aplicação De penalidades Nos termos Do edital Da licitação E da legislação Aplicável Tais penalidades Estabelecidas No artigo 81, 86 E 87 Da lei 8.666 De 1993 Vão desde Advertência A multa Suspensão Temporária Do direito De contratar Ou participar De novas Licitações Pela ANEL E declaração De inidoneidade Para licitar Ou contratar Com a administração Pública Considerando O conceito De ajuste Bilateral Para continuidade Do contrato De concessão Entendo Necessário O oportuno Que se estabeleça Desconto Adicional De receita Em montante Equivalente Ao de garantia De fiel Cumprimento Do contrato Do valor De 6.732.732.318.66 O que representa 5% Do valor Estimado Do investimento Originalmente Declarado Pela Tipa Agir Para implantação Das instalações Acato A sugestão Da SCT De que tal Ação Seja operacionalizada Pelo mecanismo Financeiro Do contrato Ou seja Por meio De parcela De ajuste A ser Descontada Da receita A ser Percebida Pela Tipa Agir No ciclo Tarifário 2020-2021 Tal redução Deve ser Entendida Medida Retributiva De caráter Repressivo Com finalidade De dissuadir A própria Tibagi E demais Agentes Do setor A respeitar A repetirem O comportamento Verificado A operação De tal Medida Torna Então Desnecessária Que a ANEL Continue A se Ocupar Do caso Em condução De processos Fiscalizatórios Para aplicação De penalidade Em razão Do descumprimento Do contrato Visto Que o efeito Sancionador Pode ser Considerado Já atendido Entendo Que assim A ANEL Exerce De modo Eficaz E eficiente O seu Dever Poder De regular Controlar E fiscalizar As atividades Da Tibagi No âmbito Da situação Em apreço Pois a redução Da receita Nos modos Proposto Se reveste Também De caráter Educativo E coercitivo Com sinal Regulatório Claro E similar Ao que se Alcançaria Com a aplicação De penalidade Em processo Sancionador Específico Sem Contudo Se tenha Que percorrer O longo Caminho Contencioso Característico Também Se pretende Como resultado De tal medida Preservar Um ambiente Confiável De negócios E a segurança Jurídica Dos contratos Resultantes Dos leilões Para concessão De novas Instalações Que requerem Aporte de investimentos De grande monta Com longos prazos De maturação E antes De passar Ao dispositivo Eu gostaria De fazer Algumas Considerações Nesse caso Aqui Nós Enquanto Diretores A gente Geralmente Gosta Mais de um Tipo De processo Ou de outro Especialmente Quando são Processos Propositivos Relacionados A regulamentos A proposição De novas De novas Regras E E às vezes A gente se surpreende Com alguns processos Esse processo Especialmente Me surpreendeu E infelizmente Não foi positivamente Né Essa é uma atitude Inadequada Independente Da razão Pela qual A atitude Foi Realizada É uma atitude Inadequada E que tem Consequências Né Então Sendo assim A gente verifica Que a empresa Ela está perdendo Cerca de 23% Da receita total Com esse Termo aditivo Né O que dá aí Cerca Em termos de De expectativa De 35 milhões De valor presente Né Sendo 13% Da RAP Ao longo De todos Esses anos Do contrato Que vai até 2047 A empresa A empresa também Tem uma perda De 10% No caixa atual Por causa Da parcela De ajuste Pela não liberação Para entrada Em operação Desde dezembro De 2019 Né Cada semana A mais Sem operar Isso custa 500 mil A menos Na receita Para a empresa Né Então aqui A gente está Tendo uma A gente está Propondo Uma diferença Na RAP De quase 2 milhões E meio Né Os 13,5% A gente também Está usando De ajuste Para se obter Um valor Equivalente Ao da garantia De fiel Cumprimento Já que houve Descumprimento Do contrato Né Que representa 5% Do investimento Total Né Da substação Mais linha De transmissão Que dá 6,7 Milhões De reais Né Então Com isso A gente Propõe Algo alternativo A invalidade Do leilão E do contrato De concessão Porque a invalidade Do leilão E do contrato De concessão Essa é uma medida De último caso Né Conforme a lei 8666 No artigo 49 A autoridade Competente Para aprovação Do procedimento Somente poderá Revogar a licitação Por razões De interesse público Decorrente de fato Superviniente Devidamente Comprovado Pertinente E suficiente Para justificar Tal conduta Além disso A gente tem que Ponderar outros Aspectos Né Em relação A hipótese De nulidade Que é A data de necessidade Dessas instalações Ela já está Ultrapassada A data de necessidade Ela estava prevista Para janeiro De 2017 Né Essas instalações Elas atendem Os requisitos De qualidade Conforme atestado Pelo INS E a gente tem que Verificar um ponto Muito sensível Né Se no No caso De De nova licitação Se precisaria Reverter Ou indenizar Esses ativos Que já estão Postos Essa Essa não é uma Resposta que já Temos na agência Deveria avaliar Ou construir Tese regulatória Para isso E se tiver Uma reversão De indenização Para aproveitamento Dessas instalações Construídas A gente está falando De um valor De investimento De 134 milhões De reais Né Qual que seria O valor resultante Desse laudo E o prazo Para isso Também seria Importante Né Para a gente Fazer um leilão Em meados Do ano que vem Para ter um Contrato de concessão No final do próximo ano Para entrar em operação Em janeiro de 2021 Isso é um custo Que levei em consideração Na hora de seguir Pelo caminho Da negociação bilateral Né E se não tiver reversão Indenização E aproveitamento Dessas instalações A gente está falando De início de operação Em 2024 Então isso tudo Foi pesado Os custos Para o consumidor No caso Da nulidade Do contrato Versus A proposta De termo aditivo Que pretende Dar o sinal Adequado Ao Ao agente Aos agentes Para que esse tipo De comportamento Inadequado Não se repita E ao mesmo Tempo Colocar a instalação Em operação Em benefício Do setor elétrico Fazendo essas considerações Eu vou passar então Ao dispositivo De voto Que diante do exposto Considerando que consta O processo 48.500.0058.76 Eu voto por conhecer Do requerimento Administrativo Com pedido de medida Cautelar Interposto pela Tibagi Sobre aprovação De alteração Da localização Do novo pátio Em 230 KV Da substação Rosana Como solução técnica Equivalente A alternativa De referência Estabelecida No contrato De concessão Número 26 Para no mérito Dar o provimento Aprovar o primeiro Termo aditivo Ao contrato De concessão Do serviço Público De transmissão Número 26 Celebrado Com a Tibagi Nos termos Da minuta Em anexo Convistas a reduzir A receita Anual permitida Passando de 18.371.200 261 reais Para 15.894.615 reais Bem como estabelecer O desconto De 6.732.318 reais E 66 centavos Da receita Na forma De parcela De ajuste Determinar A SGT Que considere A nova receita Anual permitida E a parcela De ajuste Indicadas No ciclo Tarifário 2020 2021 Autorizar O ANS Após a celebração Do primeiro Termo aditivo Aprovar a conformidade Do projeto Básico Ao contrato De concessão E a emitir O termo De liberação Para teste Ambos Em face Da alteração Do local Do local Do novo Pátio Da substação Rosana Avaliando Eventuais Pendências Autorizar O ANS A emitir Termos De liberação Com pendências Ou definitivo Nos termos De resolução Normativa 841 Após A aprovação Da conformidade E testes De integração Com data De vigência Não anterior A data De celebração Do aditivo Contratual Proposto Determinar A SCT Que Após A celebração Do primeiro Termo aditivo Início Da operação Comercial Das instalações Considere Cumprida A parte De implantação De obras Precedentes A prestação De serviços De transmissão Para fins De gestão Da garantia De fiel Cumprimento Do contrato De concessão Nº 26 É o voto Tem discussão Doutor Senhor Diretor Lisa Doutora Só me Preocupou Logo No início Do seu voto Em que Externalizou A questão Do posicionamento Do parecer E a questão Da frustração Do leilão Fiquei Com uma certa Preocupação A gente E aí Fui ler Agora aqui No parecer E na contextualização Do voto A gente Tem o seguinte A gente Tem a Isa CETEP Por ser Acessada Responsável Por fazer O relatório R3 E que A priori A gente Tinha um local Para determinar A subestação A Isa CETEP Um local A A Isa CETEP Foi lá Como responsável Do R3 Alterou Junto A EPE Dizendo Que lá Não podia Ser Assentado A subestação Haja vista As condições De espaço De espaço E erosões De terra E aí É mudado É alterado O leilão É consignado Em contrato A obrigatoriedade De fazer Em B A Isa CETEP Vai no leilão Aplica Com deságio Com deságio Interessante No leilão Ganha E aplica A subestação Naquilo Que ela No R3 Falou Que não Poderia Ser aplicado Aí Só para eu Entender O doutor Luiz Eduardo Traz O Flibergeno Que é uma Na verdade É um Termo De negociação Que isso é muito Bem aplicado Nos Estados Unidos Até que Agora Recentemente Entrou no pacote Anticrime Do Juiz Sérgio Moro No sentido De ter Esse mecanismo Jurídico No Brasil Mas eu acho Que a questão A gente está Eu acho Que se eu Se eu pudesse Refletir aqui Eu acho Que a gente Tinha que dividir Em duas coisas Uma É a colocação Que aí No relatório Do parecer E nas documentos documentos, fica muito toda hora latente falando a frustração, indícios de possibilidade de frustração e de forma até muito taxativa, eu não sei nem se seria o caso até de associar a questão que o doutor Márcio Pina também solicitou naquele processo anterior que a gente tinha da ELT, desse mesmo processo ser remetido para o Ministério Público Federal para entender um pouco mais disso aí, até porque é que nem o doutor Luiz Eduardo coloca, isso não é de nossa competência, averiguar nada disso, então eu acho que eu dividiria esse processo em dois tempos, um, a questão dessa apuração de responsabilidade, se há ou não indício de frustração do Leidão, e o segundo ponto é, agora ok, houve um descumprimento contratual, é assim, eu não sei se eu estou enxergando, eu não sei se eu estou vislumbrando errado, eu não sei se eu estou enxergando de outra forma, mas aí a gente está dando solução para a questão contratual, correto? Para a questão de dizer o seguinte, ele descumpriu o contrato de Conceição, mudou o local da subestação da forma que ele não poderia ter mudado, porque o contrato veda a mudação e não estamos enxergando a possibilidade de ter a frustração do Leilão por uma, por uma, pelos indícios que foram colocados aí no decorrer do processo, então eu creio assim, a gente está tratando uma coisa, esse tratamento com relação ao contrato que diz que, ok, a gente vai resolver por meio de uma negociação de retirada de receitas, por ventura, pelo descumprimento contratual de alocar uma subestação num local vedado pelo contrato e pelo edital, em que pese a gente sempre defender a tese de que há uma discricionariedade da gestão, enfim, mas está no contrato e aí já é caso de seguir contrato, mas e o outro caso da questão dos indícios de frustração, o que nós faríamos? A priori, eu estou entendendo que usando, o que eu entendi é, usando o princípio de uma negociação de acordo, a gente estaria isentando de visitar qualquer situação dessa e qualquer outra penalidade, ou a gente só está tratando a parte B do contrato? Diretor Efraim, eu acho que você colocou muito bem a questão, você compreendeu bem, é um caso de fato inédito, é um caso que nos causa, eu realmente quando comecei o processo eu me assustei, eu falei, poxa, isso não é possível. Agora, e tanto que questionei a SCT no primeiro momento, quais seriam os passos para que a gente caminhasse para uma licitação, manter a prestação de serviço e seguir os passos para uma nova licitação, considerando a nulidade do processo. No entanto, ao ponderar bastante, a gente fez inúmeras reuniões com as áreas, com o gabinete, com a procuradoria, com os próprios agentes, a gente entendeu que a solução de menor custo para a administração, seria entrar num acordo em que a gente conseguisse traduzir, né, por meio de emulação, como seria a competição se a RappiTeto tivesse sido considerada na localidade A, se todo o leilão fosse baseado na localidade A, onde de fato a substação foi implantada e com isso aplicar a redução de Rappi, porque não seria adequado a agência enxergar essa situação e manter uma Rappi maior do que devida, né. E o processo para indicar que houve frustração do leilão, ele é um processo longo, ele é um processo que precisa de indício e pelo que vi do processo, nós não temos todo o levantamento e todas as informações para tal, como eu bem coloquei, seria necessário chamar o Ministério Público, tomar depoimentos, enfim, é um processo muito duro e não estou dizendo que não seria possível de fazer se assim entendêssemos. No entanto, a minha proposta de encaminhamento é chegar num bom termo para o consumidor, tendo que essa é uma situação indesejável desde o princípio. dado o pior cenário, que é o que nós temos hoje, o que podemos fazer para prejudicar menos o consumidor e ao mesmo tempo manter a reputação do leiloeiro para os futuros certames? Então, nesse sentido, aplicamos a redução, não é uma penalidade pequena, a gente está falando de mais de 30 milhões de reais em penalidades para o agente, né, então é cerca de 23%, é um sinal pesado. Como houve o descumprimento do contrato, a gente teria um processo de execução de garantia e ao invés de seguir o caminho da execução de garantia num processo fiscalizatório, a gente está tendo uma economia processual em um meio negocial, mais uma vez, trazer a aplicação dessa garantia de fiel cumprimento para parcela de ajuste. Então, ele pagaria isso já de partida. Então, aqui sim, estamos aplicando, estamos sancionando, a gente está aplicando penalidade, né, de uma forma inovadora, sem dúvida, né, o processo, ele é todo novo, ele é todo característico, tem suas peculiaridades e a gente tentou aqui trazer uma solução fora da caixa para manter o respeito do leiloeiro, que é a ANEL, mas não prejudicar o consumidor, porque como eu coloquei nas minhas considerações finais, a gente está falando o seguinte, ok, a gente vai invalidar o leilão, e aí? Eu preciso dessa instalação desde janeiro de 2017. As instalações, eu só vou concluir aqui, diretor Efraim, as instalações, elas que estão implantadas, elas atendem aos requisitos, eu não estou falando que isso é suficiente, eu estou falando que são pontos a ponderar. E se a gente tiver que fazer reversão e indenização desses ativos, quanto isso vai custar para o consumidor, né? Além do que, ela pode entrar em operação desde já, e a gente prorrogaria essa entrada em operação para o futuro. Então, o caminho aqui não é concordar com a gente, não é ficar silente numa situação em que houve uma atitude inadequada numa licitação, atitude essa que há indícios, mas que não conseguimos comprovar, certo? Porque se tivéssemos comprovado, teríamos a obrigação de seguir adiante com todos os instrumentos necessários, administrativos e judiciais. Então, nesse sentido, entendi e continuo nesse sentido no meio termo, de trazer o menor custo possível para o consumidor de energia elétrica, dado que esses 23% de redução de receita é um sinal claro de que agimos de maneira séria em todas as licitações que fazemos aqui na ANEL. Doutora Elisa, eu compreendi, a minha dúvida, ela centra justamente na possibilidade de, vamos supor o seguinte, a questão do leiloeiro, a questão de ir aprofundar, o que nós fizemos no decorrer desse processo, pelo que eu estou entendendo, não foi apurado isso a fundo, nós não tivemos um rito de apuração disso. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos supor que isso, uma vez apurado, configure crime de frustração. Nós podíamos partir para essa questão de analisar o contrato e dar esse tratamento, era só mais essa questão, mas eu estou entendendo que a sua proposta de voto já traz o bojo de dizer o seguinte, nessa situação e com as penalidades aplicadas por diminuição de receita, eu estou colocando tudo no bojo e estou dando uma solução final para o problema. É isso aí, porque quando a gente emula a competição, a gente já faz esse tratamento da frustração de competição. Eu tenho só uma, eu tenho, na realidade, também bastante preocupação com os pontos que foram trazidos e que foram enfrentados aí pela diretora Elisa. Especificamente, está sob minha relatoria a revisão da resolução 594, que é a que trata da revisão dos relatórios R, dentre outros aspectos, a questão do pagamento desses serviços, a governança deles e, de fato, antes mesmo de conhecer esse assunto, esse ponto específico eu já tinha tratado também com muita preocupação na discussão prévia que fiz com as unidades. Também me causou realmente bastante preocupação a conduta da empresa, isso realmente é muito preocupante. E a necessidade e também a questão que foi apontada de dar por encerrado toda e qualquer atuação da agência para discutir o tema da mudança do local, por considerar que as penalidades aplicadas estariam já contemplando todas as penalidades possíveis. Então, esse ponto também me trouxe um pouco de preocupação. Mas, assim, em linhas gerais, realmente não imaginava me deparar com um assunto dessa, com essa temática, né? Realmente me causou bastante surpresa. É, de fato, esse é um processo, como bem relatou a doutora Elisa, até pelo porte da empresa que ganhou a licitação, digamos assim, no mínimo estranha essa conduta. Ou seja, a gente está... Eu estou entendendo o voto da diretora Elisa na seguinte perspectiva. Nós estamos aqui com um grande problema, ou seja, uma obra que foi feita de maneira que não atende ao objeto do contrato de concessão, considerando que a própria empresa vencedora, que foi que realizou o R, os R também relatou o diretor Efraim, no próprio R por ela elaborado, inviabilizou uma localidade, aí ganha a licitação, e essa localidade que foi inviabilizada nos relatórios R, passa a ser, então, a solução a ser encaminhada e, inclusive, edificada, né? Que foi feita a obra. Então, hoje, nós estamos diante do seguinte dilema. Era uma obra que é necessária para o sistema, o planejamento já indicou, e conforme a doutora Elisa colocou, desde 2017, né? Desde janeiro de 2017, estava prevista a entrada em operação dessa linha. Nós estamos com mais de três anos de atraso, uma obra feita que não atende o contrato de concessão, e aí vem a preocupação com o serviço público, na linha de que, olha, eu achei muito interessante e até inovadora essa condução feita pela relatoria. A gente pode classificar esse ato como pensar fora da caixa, né? Porque se fosse nos meios tradicionais, a gente abriria um processo de caducidade, certamente isso rumaria para a caducidade do contrato de concessão, e era um encaminhamento perde-perde, ou seja, perde a sociedade, perde o sistema, e o próprio concessionário, que diga-se aqui de passagem, é um grupo grande, um grupo tradicional, um grupo atuante nos nossos processos licitatórios, e é importante essa competição na licitação, até para buscar preços mais razoáveis para o consumidor, entretanto, ou seja, seria um perde-perde. Então, o que a diretora Elisa está colocando, olha, eu emulei a licitação com os custos de que fosse feito lá na situação onde a obra foi edificada, preservando o deságio e dando uma penalidade também, que é executando a garantia de fiel cumprimento, e feito isso fruto de uma ampla mediação com a empresa. A Procuradoria se manifestou nesse processo, né, doutor Luiz Eduardo? Você até citou uma tese que o diretor Afain explorou um pouquinho, uma nova vertente aí do direito de buscar resolver problemas. É isso mesmo, doutor André. Na verdade, a solução surgiu quase que por acaso. Eu fiquei muito incomodado também com a situação, mas as reuniões com a CETEP foram muito produtivas. Aqui eu gostaria de registrar a boa-fé que os representantes da CETEP tiveram em todas as reuniões. E a solução que os livros, os manuais do direito, trazem para essa questão é abrir o processo para anular. Só que essa é uma análise pobre, meramente formal, para dar uma justificativa que, porém, não vai atender aos interesses do consumidor, tampouco da empresa. E aqui um ponto importante registrar, apesar de ser consenso entre SCT, Procuradoria e Diretoria, que a empresa não tinha a opção pelo edital em relação a construir a subestação em um lugar ou em outro, a empresa, ela entende ainda hoje que ela teria ampla liberdade para escolher o lugar. Então, com essa solução que a doutora Elisa está propondo, que consignamos no nosso parecer, abre-se mão de qualquer discussão quanto a esse ponto, se a subestação poderia ser na localização A, na localização B, resolve-se a questão do ponto de vista administrativo. O ponto que o doutor Efraim levantou é muito relevante, essa questão se é crime, se não é. Esse é um ponto que cabe ao órgão de persecução criminal, ao MPF. No entanto, não vejo, não consigo ver elementos para que nós tenhamos que instar o MPF a analisar esse caso. Não temos essa materialidade para uma investigação criminal nesse momento. Aí pode-se argumentar, mas então vamos atrás. Mas vamos atrás como? Os elementos que nós temos são um processo administrativo. Não temos como chamar aqui os gestores da época, salvo engano, inclusive os gestores já mudaram, e fazer um interrogatório. Precisamos da notícia do MPF? Essa reunião é pública. O MPF, o contato, o nosso contato, o contato AGU com o MPF, nunca esteve tão próximo como agora, desde a gestão do doutor Augusto Aras. Então, é praticamente diário. Não vejo essa necessidade. O MPF pode agir de ofício. Acho que o sinal que temos de dar aqui é resolver problemas com soluções inovadoras e seguras. Também não podemos propor um redutor da RAP. A empresa renuncia a discutir essa questão e daqui a pouco a gente vem aplicar uma penalidade de multa à empresa. Olhemos também o lado da empresa. Não se sabe se chegou-se à situação atual por descuido ou por dolo deliberado. O que importa, no entanto, é garantir ao consumidor o melhor preço possível, o preço da competição efetiva. E é isso que a diretora Elisa está propondo. Mais do que isso, inclusive. Mais do que isso. A diretora Elisa, na verdade, está propondo. É mais do que isso. É mais do que o preço competitivo. É um negócio melhor para o consumidor, porque ainda considera um abatimento de um valor correspondente ao montante da garantia de feio ao cumprimento. Então, para o consumidor, é uma situação, inclusive, melhor do que a, chamemos assim, de mera competição. Eu só vou fazer um comentário. Acabou, André? Sim, Júlio, mas eu queria ouvir a procuradoria. Está só um comentário no que o Luís terminou de falar. Eu compreendo o que a diretora Elisa e o que o próprio Luís já disseram, que realmente o que se fez foi, dados os fatos, o que de melhor se pode fazer. Dadas as circunstâncias, o que de melhor se pode fazer. E usando razoabilidade e bom senso, identificou-se, ó, bom, a primeira questão é uma avaliação dessa pseudo competição, tendo em vista que a situação se mostrou diferente do que é que deveria ter sido feito. Então, colocou-se lá essa competição emulada. Ok, mas ainda assim, o que foi feito não é o que havia sido contratado inicialmente. Tá bom, desconta-se também a garantia de fiel cumprimento por não ter sido cumprido fielmente. E, por fim, tomada a decisão que estamos aqui discutindo, se permite a entrada em operação comercial das instalações que efetivamente já estão prontas, apesar de ainda não estarem sendo utilizadas exatamente por causa da discussão. Então, a gente tem instalações que são necessárias já há três anos, pelo menos, que estão prontas, porém, não estão disponíveis para uso pelos usuários do sistema, dada a circunstância que a gente está tratando agora. E aí, a solução que a diretora relatora apresenta é de, dado isto, com isto posto, o que você pode fazer de melhor? Emular a competição e executar a garantia de fiel cumprimento. Esse é o panorama. Eu acho que é bastante razoável, sim, a proposta de solução e concordo com tanto o que a diretora colocou, quanto a procuradoria, a partir da instrução da própria SCT. E algum ponto mais, senhores? Eu acompanho o voto da diretora relatora. Os diretores, eu me pergunto, vem a ponderação e a proposição de voto da diretora relatora. Eu voto por negar e voto por encaminhar os autos para o julgamento da CEL, com relação a analisar toda essa questão colocada, tanto no parecer, quanto nos relatórios técnicos relacionados à frustração do leilão, para a gente ter, enfim, uma análise cabal e terminativa por parte da nossa área de leilões. Esse é o meu voto. Bem, eu também já parabenizei o voto da diretora Elisa por todos os temas que foram trazidos, da forma bastante pespicaz de ver o problema, mas eu não tenho... gostaria de avaliar o processo com um pouco mais de aprofundamento. tendo aí o compromisso de trazê-lo rapidamente e tendo também a perspectiva que foi trazida aqui, achar o melhor resultado para o consumidor, mas também ter em mente a questão da necessidade das devidas apurações por parte da conduta da empresa. Nesse sentido, eu peço vistas do processo. Ok. Vista do diretor Sandoval. Bom, até pelo adiantar da hora, vamos suspender aqui a reunião e retomamos 14h30 ou 15h? Pode ser às 14h30. 14h30. Então, 14h30 retomamos a reunião. Isso, 14h30 também. Temos uma agenda hoje pesada. Bom almoço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.